Olha lá, estamos ao vivo, hein? Oh my god, não pode falar mal... Ah, deixa eu falar. Não pode falar mal não. Estamos ao vivo, calma aí. Por que a gente continua jogando Pallad? Ah, com certeza, no meu celular no Android. Que que é isso? Youtube CZ? Que merda é essa? WTF? Tu tá vendo ali do lado do nome do Youtube? Não. O meu tá parecendo um CZ do lado do nome. O meu tá escrito BR. Isso aí é só pra VIP. Ah, peraí, BR? Será que... Ah, o conteúdo do meu... Eu tô aqui, República Tcheca. Não, o local do Brasil. Caralho. Por que que você foi pra República Tcheca? Eu não entendi. Agora cito BR. Ah, tá. Caralho. Violência? Tcheca mesmo. Tcheca é o nome Tcheca. E aí, gente? Já estamos ao vivo, já tem 3 mil pessoas. Tudo bem, gente? Tudo bem? Botei a thumb não, DJT? Botei, YouTube. YouTube você já sabe, né? O YouTube vai querer. Ah, pra mim tá aparecendo a thumb aqui, cara. Azul e tal, não sei o quê. Não, aí é o banner, pô. É o banner. Tá aqui, eu tô vendo aqui o negócio, mas... Hashtag Live Dava Jonas. A hashtag de hoje é a live Dava Jonas. Galera, é a live aqui no segundo canal. Tá certo? Mais 7 mil cabeças, tudo bem. A gente vai conversar, vou ler o comentário de vocês, vou ler o superchat, é claro. Dessa vez o YouTube não gastou de enviar pros inscritos, né? É, pelo visto, mandou dessa vez, né? Deixa eu ver se apareceu já no meu... Tá certo aqui, ó. É... Não. Não apareceu. Já estou com pena que... Apareceu pros inscritos pra você? Pra mim apareceu. Também. Pra mim... Peraí, eu tô inscrito pro meu segundo canal. Eu devia estar. Se eu não estou, eu devia estar. E caso você não esteja... Se inscreva aí. E eu tô achando uma coisa meio estranha, porque... Eu não vi o cara dançar aqui até agora? Será que tá funcionando isso? Não, eu tô inscrito sim. Não apareceu pra mim. Deixa eu botar um teste aí, ver se ele dançou agora. Ah, a thumbnail apareceu. Ih, rapaz. Ah, agora sim. David Jones. Ah, agora a galera tá se inscrevendo. Olha o caltonação. Aquela cabeça estômica se eu apelei com chapéu de pirata. Pirata? Calma, eu botei ele aqui em cima. Pô, mas tá... Ô, ô... Diga. Não apareceu no meu feed ainda não. O cara também não. Peraí, o Gabriel Guimarães é... Mas aí não aparece escrito o que que é. Você tem que redimensionar ainda. Ah, tem que comentar? Deixa eu ver. Tá escrito maneirão, hein. É, tá muito grande. Tem que dar uma redimensionada. É, tem que dar uma diminuídazinha. Caralho! Tu meteu o fundo das antigas, viado. Meteu o fundo das antigas não, Cavaco. Eu estou na casa das antigas. Ah, é? Ih, rapaz. Caralho, eu pensei que você tava fazendo cromaquido. Ele é careca mesmo, né? É, cara. Ó, o Black Pickles doou 5 reais e falou, manda o Cavaco tomar no cu. Tá certo. Gente, estou esperando a galera chegar, mas vocês vieram em peso. Vamos clicar no gostei aí. Nós temos 11 mil pessoas assistindo. Tem que ter mais gostei nessa bagunça que para dessa aí. Gente pra cacete. Esse Dama Jonas é brabo, hein. Dama Jonas é brabo. Vamos clicar aí. Teve mais... Ó, mais superchat. Vamos lá. O Matheus Santiago doou 1 real. Muito obrigado, Matheus. Para o fim do mundo. E teve o Marcelo Sancho que doou 20 reais. Muito obrigado. Ó, a live do fim do mundo que vocês sabem que hoje é o fim do mundo, né? Hoje é o fim do mundo, né? Hoje é o fim do mundo. Um dos fins do mundo aí da vida, hoje é um desses dias. E, ô, Caio, ficou muito grande a mensagem. Diminuir aqui então. Então você ainda quer beber, né? Hum. É, tá na hora, né? Não vai acabar. Vai beijando o cara de Dancu já. Vê se ficou muito grande agora. Que riqueza. Galera do superchat, fiquem ligados que vai ter uma coisa diferenciada hoje, hein. Que alguns já sabem que eu já falei em outra live, né? É. Falou no vídeo. Falou no vídeo também. Falou no vídeo também. Falou no vídeo também. Então, galera aqui, porra. É, então. Desafio da Caixa Sapim vou explicar pra vocês como é que é. Não sei se vai rolar, mas se a galera aí quiser que eu tenho PT ao vivo, né? Vai ter que, vai ter que, vai ter que, né? Tem que rebolar. Ó, aqui ó. Ó. A Caixa Sapim, bela aqui ó. Gloriosa. Eita porra. Tá saindo. Presta atenção. Olha só, já tem dois mil pessoas, então presta atenção com o desafio. O jogo vai ficar aqui conversando, zoando, memes. Agradecer aqui ao Yuki, que doou um real. Obrigado. Não, memes. Eu vou botar os memes na live. Tipo, o meme que for maneiro a gente pega e eu boto aqui nesse script, vai ficar legal. Memes ao vivo. Memes ao vivo. É, então. Vou fazer a live dos memes. Ó, o que que é isso aqui? O Iozaki Hideki doou dois reais. Obrigado. O Rafael Andrade do O5F, vai rolar a gameplay? Não. Aqui no segundo canal a live não vai ser de gameplay. Tá certo? Vai ser só a gente conversando, zoando e tal. E o desafio da Cachaça Pimba, que consiste no que? Eu quero saber quem é aqui trans. O Bruno Oliveira doou dois reais. Obrigado, Breno. O que que vai consistir o desafio da Cachaça Pimba? Tá? Cachaça Pimba vai ficar aqui, tá aqui do lado, tranquilamente. Se vocês quiserem ver que eu tomo uma dose e vá tomando vai ficar louco? A cada doação vermelha, eu tomo uma dose. Tá certo? Se nada aconteceu, a gente fica aqui na live tranquilo. Agora, se vocês quiserem ver eu me fuder, já sabe. Gente, então você que quer dar o seu buceta aí, dê cinco vezes. Aí meus amigos querem me fuder, entendeu? Porque assim, para dela. Ah, fala. É sério, é sério. Não, não, galera. Hoje não vale o seu buceta, tá? Não vale dar quinhentos. Não vale cinco, mas se não cinco, cinco vezes. Cinco vezes. Por favor. Exatamente. Porque cada vermelho que aparecer no superchat é uma dose. Se você botar 200, é um vermelho só. Se você botar 100 em 100, é dois vermelhos. Exatamente. Dá duas vezes eu sei. Olha aqui, ó. O João, doou 10 reais, falou, manda salve da Bajona. Salve, João. O Cauã Somavila, doou 5 reais, falou, pimba, salve para vocês, dava. E o Pedro SY, doou 5 reais, mandou, pimba. Pimba, galera. Pimba, pimba. Pimba, pimba. Então, o Leggames doou 2 reais, falou saudades desse quarto, aí tá aí. Comentável. Esse aqui é o de school, hein? Esse aqui é o de school, foi aí. Aqui foi onde começou tudo, né, cara? Porra. Eu acompanho desde que não era nem verde pintada. É, rapaz, é onde mesmo. Esses quadros aqui não tinha nada aqui atrás. Não tinha nada. Não tinha nada. Não tinha nada. Ó, o MatheusMF deu um real, muito obrigado. Nós somos mais de 15 mil pessoas. Ó. O Adriano Bittencourt doou 10 reais e falou, quero barabenizar você, Dave, pelo seu canal. Um grande abraço a você e sua equipe. Que alegra a gente no YouTube nessas férias de faculdade. É isso aí, Adriano. Obrigado. É... Nós estamos aqui... Ó, galera. Vamos clicar no gostei aí. 15.700 pessoas, só 11 mil likes. Tem que ter mais aí, bicho. Vambora. Vambora o like aí. Pô, essa live vai embora, tá? A gente vai... A gente vai. Não sei até quando vai ser a live, não. A gente vai. Mas ela vai. Se vocês me fizeram da PT, eu... Eu fico louco. E aí a live acaba em algum momento, né? Ah, é. E sempre manda tudo na hashtag LiveDavaJonas, que a gente vai ler coisa na hashtag também. O Breno Andrade doa cinco reais. Te amo, DJ. Top fã. O Universe Play doa cinco reais. Lembre-se, a cada doação de cem ou mais, eu bebo uma dose de cachaça até eu não aguentar mais. Então, vamos ver. Vamos ver o que vai acontecer. Tá certo? Vamos lá. Que seu like a gente já dá uma cheirada na garrafa, hein, galera? É, você não pode fazer. O Rion Celtx... Cheiradinho. O Rion Celtx doa dois reais e falou, fala pro testador de corrida tomar no cu. Porra. Aí, cavaco. Caralho, esse cara doa pra me xingar, mano. É, vários. Vários. É impressionante. O Felipe Patelli doa cinco reais e falou, mano, salve maneirão aí. Salve maneirão aí. Maneirão aí. Esse copo de shot é muito bom, cara. Salve maneirão, hein. Maneiro, né? Esse aqui é copo de licor, na verdade, né? Mas não tem copo de shot, então vai sumir. Ó, 16.900 pessoas. Uma galera assistindo aí. Vamos lá. Caio, é muito comentário, meu Deus. Eu vou tentar parar pra ler algumas coisas aqui, ó. Tá, tá embrasado. Tá impossível. É, Dava Jonas, vamos lá. Vamos lá pro Fernando pra ele fazer uma execução louca aí, hein. Ó, o Chup Chup dou cinco reais. Pra quem não sabe, o Chup Chup é um cara que, pelo visto, tem um dinheiro. Porque ele dou bastante na outra live. Exatamente. Então, se ele quiser estimular o Chup Chup pra me deixar louco, ele pode começar aí. Porque vocês não vão ver bêbado, não vai ser fácil. Assim, bêbado é uma coisa. Bêbado provavelmente já me viram em alguns vídeos por aí. Agora, ficar fudido. Muito joio. Muito joio. A galera, todo mundo se inscrevendo. Tá vendo que o Carlton não para de dançar. Ele tá louco ali, o Carlton. Tá maravilha. Ó, o maçã descascado doa cinco reais. Vai fazer o beta de Injustice? Hashtag Dava Jonas. Cara, eu gostaria muito de fazer o beta do Injustice. Só que não disponibilizaram códigos para o Brasil, então eu não consegui pegar. Ó, já rolou metade da dose, hein? Aluísio Lima. Doa 50 reais. Falou, o que vai vir pra estar na casa da sua mãe, DJ? Pode falar na live, ao vivo. Rue, bebeu bastante, pimba aí, cara. Mais sucesso pra você, o pessoal. Manda um abraço pra Manaus. Abraço pra Manaus. Eu lhe acompanho há muito tempo. Valeu por todos os vídeos. Maiorões, cara. Sim, cara, eu tô me mudando. Eu não vou mais ficar naquela casa. Então, eu tô aqui temporariamente. O RTGames doa cinco reais. Pimba, cadê o Pistola Parte 3? Calma, gente. Você viu quanto tempo demorou pra sair o Pistola Parte 2? Então, imagina que eu tava mais três. 15.500 likes podia dar uma cheiradinha. Só uma cheiradinha? Só uma cheiradinha? Só uma cheiradinha? Só uma cheiradinha? Só uma meia aí, pô. É que teve 50 ali, né? Eu acho que é bom dar uma picada na tampinha. Só pra galera assim. É, é. Gostado é um chup-chup. É, não sei. Complicado isso aqui, hein? Eita, porra! Já veio o primeiro. Mandou! 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 Ó, vamo lá. Calma. Cavaco, testador de corrida vai se fuder. Que isso, cara? Em primeiro lugar, né? Caralho, é certo? Calma aí, gente. Calma aí, vamo lá. Gabriel Fred. Cavaco, arrombado, mano. Salve, dava, tamo junto. E ó, quem doou cem reais? Salve, galera. Marcelo Sanches, doou cem reais. Muito obrigado. Diga-se passagem. E eu vou tomar a primeira dose da Cachaça Pimba, que essa é a regra. A cada doação de cem reais, eu tomo uma dose. 50 ali, ó. 50 com 50 é cem. Não, não inventa essa, não. Não inventa essa. Não vai inventar regra, não. Nada de inventar regra. Ó. Calma. Alô. 50 com 50 é cem. É o Croix. Ué, Croix, tu tá em casa? Tu falou que não tava? Olha só. Eu acabei de ver um vermelhinho ali, hein. Eu sei. Já estamos aqui. No processo. Não, 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 não. A regra não é essa. Nem mete. O problema é o cara? Olha só. O Silva, Spider84, doou 10 reais, falou zoom, zoom, capoeira, matar um, você pimbou meu coração. Calma, gente. Calma. Olha só. Eliane Barbieri, 5 reais, deu 5 reais e falou só pimbada violenta. Manda salve, Dave. Só pimbada. William Trentino, deu 50 reais e falou pimba. Olha só. Vamos então. 20 mil pessoas na live. 20 mil pessoas na live. Muito obrigado por estar aqui, gente. A hashtag vira no chat agora. Vai. Mas presta atenção. Marcelo Sanches, 100 reais. Marcelo, essa é pra você. Êêêê. Caraca. Pera aí que eu quero ver isso na live. Vamos lá. Vamos lá. Evidências aqui, tá? Eu não tô. Eu quero ver o gole todo mundo aí. Eu quero ver o gole. Calma aí ó. Enchi aqui. Vamos lá. Mas passa a regra. Cala a boca, Cavar. Isso não, ele vai me quebrar. Uh. Porra. Aê. Uh. Tá rolando? Uh. Tamo no delay. Tamo no delay. Tamo no limbo. Eita porra. Vamo lá, vamo lá. Queimou, queimou. Queima. Caralho, eu preciso... Caralho, não tem água aqui, mano. Já a queixou. Porra de água. Caralho, vai dissolver ela. Tá maluco? Tem que ter água, você tá louco? Não, não, não. Tem que ter água, senão eu vou... Eu vou... Tá em coma alcoólica aqui, Cavar. Pelo amor de Deus. Infeição. Vamo lá. Zeus do Dota, dou 5 reais. Faz o Fimba. Adoro o Dava Jonas. A cara do DJ. A cara do DJ. O Emerson, 1, 2, 3, dou 10 reais. Obrigado. O Player, 95, dou 10 reais também. Fala. Mandei o layout aí, olha. Cê gosta de me fuder. É isso que cês querem, né? Ó, o Gabriel Matias, dou 5 reais. Desculpa, Dave. Gastei meu dinheiro no Resident Evil 7. Muito bem gasto, tá, Gabriel? Muito bem gasto seu dinheiro no Resident Evil 7. Calma aí que eu vou mandar mensagem pra minha mãe. Eu não avesso. Calma aí, mãe. Água. Olha aí. Água, please. Água não. Água não. Água não. Tem que ter uma água aqui, cara. Cês querem que a live acabe daqui a pouco? Eita porra mais. Mandou mais um. Uuuu. Uuuu. Já emenda. Sem água. Não, já emenda. Calma aí. Calma aí. Calma lá. Rafa Andrade, dou 5 reais. Muito obrigado. Ó, o Bruno Mesquita, dou 100 reais. Não falou nada. Só pra eu me fuder mesmo. Tá bom. Só o Pimba. Mas calma, ó. 22 mil pessoas assistindo, gente. Vamo... Ó. Ó, o Caio, o Caio, o Zero, vocês aí que tão desocupado. Vai no Twitter. Mandem memes aí, galera. Manda os memes. Aí cê manda os memes pra cá e a gente bota as coisas... Eu vou aceitar aqui agora. Calma aí. Calma aí, calma aí que eu tenho... Já passam memes. Eu vou botar o layout da live, cara. Calma, gente. Eu já vou beber. E por favor, se você ver algum comentário na hashtag DavaJonas ou aqui no YouTube mesmo. É... Fala... Lê aí alguma coisa interessante e tal. Ah, ficou bem melhor, Caio. Agora cê tem que descobrir, Caio. Por que que... As paradas que cê tá escrevendo ficam serrilhadas. Porque eu não entendo isso. Porque não fica assim aqui em casa. Pera, tem uma fonte, mano. Não, cara. Eu tenho... Ai, caralho. Cara, eu dou 500. Ah, não. Não é pra torrer. Não é pra torrer. O Flipando Skating doou 500 reais, gente. Muito obrigado. É pra 500, cara. E muito obrigado que cê doou 500 uma vez. Não sei o que cê não quer ver morrer. Caralho. Essa live... Cara, a minha intenção... Eu acho que cê tinha que valer 5, hein. Não. A regra... Eu expliquei a regra antes. Regra é clara, regra é clara. Então é uma dose só? Sim. Cada doação vermelha é uma dose. Ah, essa é uma dose. Exatamente. A regra é... Não dá cinco vezes um cheiro, cara. O Carlos Moraes doou 10 reais. Salve aí. Manda salve. Muito obrigado, Flipando Skating. Caraca, 500 reais. Gente, eu tô devendo uma dose, né? Então eu resolvi isso logo. Duas, na verdade, né? Não, uma. Já bebi. Ah, não. Duas. Duas. Eu vou beber uma... Calma aí. Eu vou beber uma agora e uma daqui a pouco. Calma. Podia ser três. Ah, o que? A prestação agora? É parcela? Calma, cara. Calma. Tá aqui, ó. ó mais uma dose de cachaça pimba segunda ah não vai dar certo vai dar certo obrigado a falar cabeça safada é devo uma deve uma o caralho beleza mais logo seis essa segunda dose vamos lá eu quero ver na live para poder sair eu quero tô né quase 25 mil pessoas vão deixar o like 25 mil pessoas querem ver da pt ao vivo é isso né é ué calma aí a gente assistindo do que é campeonato de loja aí então para a gente olha ó 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 é se nessa casa tem goteira pimba limita pra calvície filha da pt ai meu deus do céu calma aí calma o david johnson tá devendo quantas aí duas então pera aí a gente tem que combinar um tempo aí de intervalo entre uma pimbada e outra porque senão como é que vai ser isso aqui não é mesmo o motor vai gritar como é que vai ser como é que vai ser olha cara bem de verdade já podia ter uma outra e apertar o botão do foda-se eu já mandava logo minha garrafa ai pera a live vai demorar 20 minutos cara mas eu quero que a live tenha mais tempo entende calma gente calma aí que eu tô ajeitando aqui assim que eu terminar de ajeitar aqui o webcam não 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 deixa ele levar desde que ele desde que ele conclua todas as pimbadas na live inteira não importa a hora que ele vai beber porra é pior que ele enrolar porque depois vai ter que beber tudo de uma vez então ó bota aí caiu tá devendo três faltam duas 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 de três rapaz calma tá querendo me deixar louco já logo de cara calma aí gente que eu estou fazendo um trabalho mas sem cara obrigado obrigado ó aí mas todo mundo fica bêbado de graça pelo menos Mais, meu Deus! Ô Caio, calma aí, gente! Pera aí! Quantas doses que eu tenho que tomar? Quatro. Quatro? Eu já tomei o quê? Duas? Faltam quatro. Tá no vermelho, tá no vermelho, hein? É melhor o TJ pegar algum peitinho, vai dar PT muito rápido. É, pegar uma comidinha... Não, 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 não. Eu comi uma paradinha antes pra ficar tranquilo, entendeu? Ah, tô dando esquema. Daqui a pouco nós libera ele tomar uma água. Gente... O Romulo Henrique botou na hashtag a foto do TJ com a cachaça-piba e o postão. Vai morrer! Vai morrer! A vantagem desse setup é que a cama tá aí do lado, viado. Dependendo do estado que ele ficar, ele deita no chão mesmo. Gente, eu tô querendo ajeitar aqui pra... Ué, cadê? Ele vai pra maca. Galera, cadê minha live no... Cadê minha live no... Cadê minha live no... No YouTube Gaming? Como assim, cara? Não tá aparecendo não? Eu acho que só vai se você colocar o título de um jogo, não é não? Ah... Que situação? É, mas se não é uma live de jogo, né? É, não é de jogo, não, não, não. Bom... Seriamos os primeiros nesse vídeo fácil. Abre o lobby do H1Z1 aí. Olha! Pimba no fígado! 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 Vamo lá, live da Vajonis pro stand! Veja bem, veja, veja, veja... Eu vou ter que dar uma saída aqui, mas por favor, David Johnson não morra, tá? Não, não, relaxa. Viva aí, tranquilamente... E... Só com moderação... É, cobrem no, tá? Cobrem no, cobrem no. Tá, ô, ô... Valeu, galera! Valeu, galera! É... Pimba, ó, botei aqui... Vou esticar o negocinho aqui dos comentários, agora os comentários de vocês estão na live... Acho que voa mais um 100. É... Boa mais um! Cinco doses, hein? Meu Deus! Eu tô levando cinco doses! Anota aí, cara! Cinco doses de um bimba! Tô, tô anotando, tô anotando! Cinco doses! Tavam... Ai, meu Deus do céu! Ó, na verdade... Não bebe tudo direto não, mané! Não, não vai dar! Aquele momento... Aquele momento que o DJ tá bem que se arrependeram... Não tem feito isso! Já foram, ó lá... Olha só! Pelo menos! Pelo menos teve um... Caralho! A próxima live vai ter que ser... Vai ter que ser mais do que isso aí! 100 reais! Vagabundo tá assaltando tudo! Calma aí! Cadê o... Meu querido... Calton aqui, ó! Botar o Calton lá pra cima! Aí pronto! Calton agora... O maneiríssimo... O chat na live! Ficou maneiro o chat todo mundo aí! Ficou! Ficou muito da hora! Ficou legal! Eu acho que eu podia em algum momento botar um slow mode, né? Dá pra fazer isso? Dá! Tá, cara! Caio, deixa aberto aí a live em você também! Você já enchei isso pra mim? Ô, DJ! Tá, tá, tá! A descrição... Tá sendo tampada ali pelo banner! Não, já mudei! Já subi um pouquinho! Tá bom! Tô devendo... Ó, peraí! Vamos ler, vamos ler! Calma! O cara deu 100! Não, o Player 95 só deu 100 reais e... Não falou nada, beleza! Aí o Douglas Souza deu 5 reais, ó! Ah, a do 500 reais deve valer por 5! Não! Não! A gente falou de regressante! Nem vem! Salve pra ele, governador! Opa! Como é que bota o slow, Patrick? Barre de slow? Deixa o DJ falar aí, eu te explico já! É... O Voe Alto deu 100 reais! Pimba no fígado! E já teve mais 100 reais! Foi mais 100! Mais 100! Mais 100! Mais um já marquei aqui! O Henrico Menezes deu 100 reais! Dava, eu te amo! Boa sorte na sua vida se quiser no Twitter e tal! E... Me ajuda... Tá! Tudo bem, vamos lá! Mas vamos ler os outros aqui! O cara te fudeu e foi gentil contigo! Ai meu Deus do céu! Eu tô devendo 6 doses! Bebe 6! Caralho, mano! Vai morrer! Vai morrer! Vai morrer! Eu tô... Eu tô dead já, gente! Eu tô dead! 28 mil pessoas assistiram! Vamos ver se você consegue chegar no 30 mil, gente! Será que é possível chegar no 30 mil? Vamo lá! Vamo mais uma! Vamo ver! Vai acontecer aqui! Vou marcar aqui! Já vou riscar aqui, ó! Mais uma! Mais uma! Certo? Ô, Jeová! Então tu só deve 5, certo? Deve 5! Deve 5! Caralho, 5! Vem prazer! Eu tô fudido, é esse que eu tô! Não dá nada, mano! Porra! Ah, alguém perguntou ali por que o título do fim do mundo! Galera, fim do mundo porque hoje alguém aí disse que eu já era fim do mundo, tá ligado? Os russos! Os russos! Os russos! Ô, DJ, bota... Bota o Carlton um pouquinho mais pra direita... Pra direita? Acho que é direita! Ah, teve mais 100, cara! Olha que merda! Mais 100? Opa! Já marquei aqui, hein! 6! Calma aí, ó! Ó, o cara doou 5 reais, tenta falar o meu nome certo! Orcamice! Sei lá! Aluísio Lima, doou 6,66! Piratas, você não concorda que a cor do doação de 50 reais não é uma variação do vermelho? Não mete essa, não! O Bruno é esquinto aqui! Já doou 6! Tá bom, vamo lá, gente! Vamo lá, vamo lá, vamo lá! Vamo lá! Terceira! 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 Terceira dose! Calma aí! Eita! Manda o Pimba! Caralho! Caralho! Ai meu Deus do céu! Isso não vai dar certo! Então vai alegrar um pouquinho, tem mais 100! Ai meu Deus! Tem mais um! Caralho! Gente, olha só! Essa live vai ser curta! Né? Só isso que eu tenho pra dizer! Ele já pagou 3! Ele já pagou 3! É isso? Que? Paguei 3! São 9! São 10! São 10! Tem mais um aqui! É! Mais um! Caralho! Do player 95! Do player 95! Do player 95! Do 100 reais! Caralho! Cês tão perdendo a contagem mano! É cara! Eu posso tá perdendo a contagem! Eu já não tô com a maná! É eu que to bebendo! Vocês perdem a conta porra! Eu tô perdendo certo! Tá muito quente isso aqui! Cadê o ar condicionado? A próxima live! Eu vou tentar chamar o Didi pra cá! Eu vou abrir um gameplay também! E aí vai ser triplo! Nossa! Caralho! Dois! Três! Bebe! Acho que vai ser irado se a gente fizer isso! Cê é louco! Eu sou meu! Meu Deus do céu! Ah não! A próxima live eu vou aumentar isso aí! 100 reais é muito pouco! Galera! 30 mil pessoas! 30 mil pessoas! Muito obrigado a todo mundo! 25 mil likes! Só que é isso gente! 9! 10! 10! 10! 10! Caio deixa eu te explicar uma coisa! Eu vou te puxar na sala diferente aqui! Diga! Puxem! Já mandou três hein! Vai dar não! Cara vocês podem ler pra mim! Hashtag DavaJones! Comentário alguma coisa! Porque eu to no modo reativo já! Não consigo fazer mais nada! Tô vendo aqui! Tô vendo aqui! Tô vendo aqui! Ó! O Lucas Carvalho mandou o meme lá do Pedro! Aquele cara lá dizendo aqui ó! Aqui tem coragem! Aqui! Aqui tem coragem! Manda pro DJ pra ele pôr na live! Hahahaha! Calma! É! Não sei nem se eu vou conseguir! O DJ! Acho que da pra você filtrar e colocar o hashtag da Madonna que ta aparecendo no lugar de comentários ali! Tá não porra! Tá porra! Como assim? Entendi! Do Twitter é! Ele coloca no... Do Twitter é verdade! Eu posso! Mas eu quero... Eu prefiro deixar o... Deixa nos comentários mesmo! Nos comentários do vídeo! Ah! Eu vou tentar ler os comentários aqui que ta uma coisa como! Não! É! Rola pra cima que tu dá uma paradinha aí! Dá pra ver na moral! Pô galera aí ó! A galera ta na contagem! Galerão pode deixar! Eu já marquei tudo aqui! Pode ficar tranquilo! 30 mil pessoas venda hein! 30 mil pessoas! O André Luiz deu uma ideia pro DJ! Falou que na próxima live... Ele vai fazer uma competição entre os piratas com o Multicam e... Eu topo! Interessante! Interessante! Só que a gente tem que comprar a Cachaça Pimba no caso né! É! Podia ser cada... Cada pessoa que doasse o 100 desse um desafio entendeu! E ai quem perdesse... Ó! O Kraken Cardoso 5 reais manda salve pro Gabriel Anthony! Tá! Eu botei um delay de 20 segundos no chat! Acho que agora vai ficar mais... Tranquilo! Um pouco melhor né! Caraca! A gente tá porra! Nego pagando 100 conto! Desce mais uma dose dava então! Vamo lá! Tamo descendo! Dev 7 ainda ou ele já pagou mais um? Não! Dev 7! Tá! Calom! Vamo reduzir isso! Eita! Eita! Boa sorte aí David Jones! Tô indo nessa galera! Mais tarde! Ah! Patriota! Não mete essa! Olha só cara! Tem jantar porra aqui! Olha só! A regra é clara! Nudes! Você nerd joga videogame! Você janta na frente do computador! Que história é essa? Eu não tô entendendo isso! Eu tô seguindo as duas! Ah! Então tá bom! Então vai com Deus! Valeu! Valeu! Ó! A galera tá falando! O Eric ali tá falando na live! Tá uma delícia! Porra! É claro que tá uma delícia né cara! Pô! Vou te falar gente! A cachaça... A cachaça pimba! Ela é... É doze! Acho que tem mel nisso aqui! Ai meu Deus! É por causa que é feita artesanalmente! Ó! O João Pedro! O João Pedro! Mas uma galera ali tá curtindo o cenário! Nostalgia total! Nostalgia total! Ó! Ó! Ó galera! Tem 30 mil pessoas aqui! Vamos todo mundo agora no Twitter! Mandar um... Você precisa mandar um tweet! É! Eu vou mandar também! Eu vou mandar a live no Twitter com a hashtag! Todo mundo da retweet! Manda seu tweet! É! Deixa salva! Alô! Não! Não! Vai ter montagem! Vai ter as montagem! Relaxa! Ó! Já tem gif já! Na hashtag Davajonas! É mais fácil de... De... De olhar na hashtag do que aqui no YouTube! Com certeza! Eu já vou filtrar aqui a hashtag aqui ó! Com certeza! Ó! Minha mãe não olha a porra do Whatsapp! Mãe! Que foda mano! Vou postar lá na... Na... Na página do... Bota! Bota! Vamo lá meus amigos ó! Quero ver hein! Atenção! 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 Muita de tensão! Total! Não! Deixa eu tá bebendo! Mas vocês tão dando baixa ainda! Caralho! Tomou mais uma! Deve seis! Deve seis! Caralho! Deve seis! É! 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 Eu sou obrigado a falar! Ele chamando a mãe da live! Ô mãe! Porra! Minha mãe tá surda! Uma água amarece! Não dá pra continuar isso aqui não! Eu botei um treco velho! Ele vai beber e eu vou morrer aqui mano! Ô mãe! É... Pera aí! É... Crianças! Presta atenção! Meu irmão me falou! Meu irmão! Me disse que eu tenho que falar pra vocês não... Que vocês não podem beber! Tá certo? Exatamente galera! Fiquei longe das bebidas alcoólicas crianças! Não pode! Até... Ava Jonas Adverte! Ava Jonas Adverte! Ava Jonas Adverte! Eu tenho quase 30 anos! Eu sou um velho! Então tipo... Já passei da idade! Já tô fudido mesmo! Já tenho uma figa! Não tenho mais nada! Eu sou um idoso! Eu sou um idoso! Eu sou um Neandertal! Porra! A múmia! Olha os comentários aqui! Quer dizer... Eu só consegui ler o superchat! Quem que fala? Daniel Francis doou mais 2 reais! Obrigado Daniel! Obrigado a todo mundo que tá doando! Superchat aqui! Bombando! Guilherme Schneider doou 5 reais! Obrigado gente! Seus comentários aí! Ô cara! Você botou... A pessoa só pode comentar a cada 20 segundos? 20 segundos! E tá assim cheque! Cada pessoa! Tem 30 mil pessoas! Põe em 30 segundos! Põe em 30 segundos! Ai meu Deus do céu! Essa questão deixa tá! Galera se inscrevendo! Todo mundo que não tá inscrito se inscrevam no canal galera! Vídeo aqui! Todo dia uma da tarde! Tá certo? A gente tem vídeo diferenciados e tal! E aqui o cara... Esse canal aqui tá loucura! Esse canal aqui é a minha alegria! Ó! Galera doando aí! Galera doando! O... 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 Caime Okimoto doou 5 reais! Falou! Mãe essa live tá amarela hein! Eu queria que meu homem fizesse aqui! Sério! Tô me sentindo sem mãe agora! O ômegazim! Manda salve pra mim! Pro meu amigo Jonathan! Please! Salve aí pra você! Ômer e seu amigo Jonathan! E o imone doos 5 reais! O patrão vai ficar daquele jeito hoje! Maneirão hein! Ó! Tô me sentindo melhor do que eu imaginei! Esse momento! Então eu vou tomar outra! Boa! Eita porra! Eita porra! Vamo ver! Vamo ver! Eu gosto de ver na live! Eu gosto de ver na live! A careta é top! Pô! Mas quem bebe dose de cachaça e não faz careta! Pelo amor de Deus! Só alcoólatra né! É! É oi! Ó! Semana que vem! Sufoca lá o Didi! O Patriota! O Bruno Gameplay! Sufoca eles! Pra semana que vem de vir pra live aqui! Hum! E fazer o desafio da cachaça também! Tipo! Todo mundo bebe! Tá ligado! Vamo lá gente! Ó! Crianças! Só depois dos 18 cachaça tá! Por favor! Na verdade cachaça eu não recomendo pra ninguém! Começa devagar! Com uma cerveja e tal! Mas só depois dos 18 anos! Tá certo! Eu aposto que eu sou velho! Vamo lá! Ó! Rolou dólar lá! Do... Opa! 5 dólares! Agora que eu vi aqui! Só agora que eu vi que é dólar! Eu não to vendo muita coisa não né! Eu já li! 30 mil pessoas gente! Muito obrigado! Que porra! Que porra! Que porra! 33 mil likes! O Pedro mandou uma pergunta aqui que eu acho que pode ser direcionada ao Caio! Qual é melhor? Paladins ou Overwatch? É! Obviamente né! Percebendo aí a qualidade gráfica de gameplay a gente tem como discernir né! Tá bom! Agora eu vou botar mais uma dose da Pimba! Mais uma! Mais uma! Mais uma! Mais uma! Mais uma! Mais uma! É isso! Isso! Exatamente! Vamos lá! Já é menos do que faltava! Opa! A não ser que vocês que assistiram aí que queiram aumentar a dívida do que eu dava né! Exatamente! Vamos esperar diminuir um pouco a dívida pra aumentar ela! Por favor! Ó! Mateus PCDR! 5 reais! Faz o urro! Filha da puta! Olha só! No fim dessa live eu vou tá fazendo muito mais do que o urro! Filipe Gorelli! Falou ali ó! Na hashtag DavaJonas! Vamos ver esse ano! Hashtag live DavaJonas! Hashtag live DavaJonas! Não é pra... Tem gente... Galera! Olha só! Vocês estão fazendo hashtag só DavaJonas! Hashtag live DavaJonas! Live Dava... Tá no título! Tá na tela! Tá na título! Tá na tela! Como é que alguém erra isso? Me explica! Tag live DavaJonas! Não sei! DavaJonas! DavaJonas! Ai meu Deus! Eu vou te dar uma olhada aqui nos comentários da live! Minha mãe que não olha o WhatsApp! Minha mãe! Vamos explodir essas hashtags! Pelo amor de Deus! Mandaram uma legal aqui na... Na hashtag live DavaJonas! Fala aí! Aqui ó! Qual dá mais... Beijo na boca ou chupi chupi? Eu acho que é óbvio que é o chupi chupi né! Chupi chupi chupi! Vou voltar aqui no chupi chupi! O Ian Santana doou 5 reais e falou... DavaJonas com o PT vai ser mais louco que o fim do mundo! 31 mil pessoas hein! 31 mil pessoas! É um número muito expressivo! Um canal que tem tipo 800 mil inscritos! Eu só tenho que agradecer a todos vocês que estão aqui! Tá vendo? Eu ainda estou sobre o suficiente pra falar assim! E o Carlton tá como maluco! O Carlton tá maluco! Vão se inscrever quem não tá inscrito! Vão bater recorde inscrito hoje aqui no canal! Por favor! Eu acho que a próxima live que eu fizer aqui... Ahn! O Encheidboy falou aqui na hashtag live DavaJonas! Essa live vai ser comunista! Porque só vai dar PT! Vai! Tá engraçadão hein cara! Eu tô doidão e eu não tô rindo disso maluco! Pra tu ver como é que tá engraçado! O Gabriel House 2 reais falou... Cadê o ArmaX? Boa pergunta! Alguém chama ele aí? Manda mensagem pro ArmaX? Ele tá no teste desde manhã! Puxa ele e manda mensagem! Porque ele deve tá mudo! Tá aí Igor? Não! Não tá! E morreu! Ó! Mandei um pouquinho! Essa dose vai ser qual dose? Número que? Essa é número 6! Número 6! 6 já?! 6! É! Alô! Oi! Ih caralho! Eu caí? Não! Vai cair! Cê vai cair! Ah não! Silente! Silente! Com a bocareca! Vai! Mais uma hein! Crianças! Nada de bebida até os dois anos! Ok? Tá! Muito bem! Eu não tô com essas coisas não cara! Não tô! Ai caralho! Olha lá! Eita! A hashtag tá explodindo! É disso que eu gosto hein! Meu Deus do céu! Caralho! Caralho! Preciso de agabala! O Bruno Wagner falou! Quando estiver no esquema faz a dancinha do caldo também! Caralho! Ó! Pedro Ambrosi do 5 reais falou! Manda salve pra mim! Eu e meu amigo Lema dava... Hã? Entendi não! Ó! DJ! A Luísa Lima! DJ! Qual a probabilidade de fazer o gameplay alterado? Gravado ou em live? Meu cartão foi bloqueado e roei! Desce a pimba abaixo aí cara! Cara! Difícilmente fazer gameplay alterado! Porque você bêbado jogando e começa a ficar com dor de cabeça! Não dá muito certo! Eu já tentei! Né? Como você pode... Atestar pelo meu depoimento! É... Júlio Ferreira live dava de uns tira a camisa dele! Cara! Você é algum tipo de viadão que quer ver eu sem camisa? Que porra é essa? Se você for tudo bem! Agora se você não for aí tá alguma coisa estranha! Tô devendo quantas Caio? Quatro! Quatro mais! Quatro mais quatro! Então eu vou tomar mais uma nessa porra! Foda-se! Tem que diminuir! Eu não gosto de dívida! A verdade é essa! Eu sou uma pessoa que não gosto de dívida! Tá certo? Então... Vamo lá! E depois dessa eu vou... Eu vou beber essa dose! Eu vou mandar no Twitter! Eu quero todo mundo no meu Twitter que nem maluco! Tá certo? Na live dava Jonas! Pimba! Quero VPT nessa porra! Lembrando sem bebida crianças! Muito bem! Sem bebida crianças! Ai meu deus! Mais cem reais! O mesmo filha da puta que já doou duas vezes! Que arrombado! Togou a Bruno! Já baixou! Faz um! Pera aí! O Bilolinho gostoso bilando bastante! Doou cinco reais! E falou dava cuidado pra não cair na cadeira! Eu tô tomando muitos cuidados no momento! Você não tá entendendo! Mas é que nem um rato! Bora a DJ! Bota mais uma pra dentro! Faz um urro! Bruno Mesquita que doou cem reais e mandou esse papo aí! Tá bom! Vamo lá! Calma! Murilo Costa doou dez reais! Dava! Faz vídeo de For Honor pro Gameplay RJ! É nóis! Eu lancei vídeo de For Honor hoje no Gameplay RJ! Então... Fica a dica! Tá bem legal aí! Fica zero escroto né cara! Cara a gente tem que imaginar... Exatamente! Tem que imaginar que o YouTube não manda vídeo pros inscritos gente! Sem partida! É trinta segundos no mínimo! Pra todo mundo no mundo! Cinco milhões de inscritos recebem na mesma hora! Na mesma hora! Porra aí! No máximo em 30 segundos! Aí ficou maneirão o chat do YouTube ali na live hein! Vou te falar! Ficou maneirão! Ficou maneirão! Maneiro pra caramba! Tá bom! Cadê? Whatsapp! Mamãe! A minha mãe não quebra! Eu não viu ainda a mensagem! Como é que pode dona Valéria? Olha! Falaram aqui! O hashtag live da Vajona está no décimo quarto! Tem que subir essa merda! Olha! Eu falei! Presta atenção! Presta atenção! Todo mundo! Presta atenção! Eu vou beber essa dose! E eu vou ficar devendo três né? Não! Quatro! Quatro! Que veio mais um agora! Peraí! Eu estava devendo quatro é isso? Quatro! Eu estava devendo quatro! Essa ia valer três! Só que aí o moleque mudou mais um! Agora deve quatro de novo! Com essa! Então eu vou beber essa! Vou devendo três? Quatro! Vai continuar devendo quatro! Puta que pariu! Tá! Gabriel doce cinco reais e falou! Dava Jonas! Seu osso peludo! Mistura essa cachaça com sucos de laranja pra ficar delícia! Colô! Seria mais fácil de beber! Seria mais tranquilo! Né? Obviamente! Mas o desafio não é esse! O desafio da cachaça Pimba! Cachaça! Os caras devem estar adorando a propaganda que eu estou fazendo a cachaça deles né? É! Eles podiam inclusive mandar de repente uma caixa! Mandar caixa né? De cachaça! Pus piratas! Pus piratas! Um pra cada! Olha! Quase 32 mil pessoas assistindo essa loucura! Só pra que... Não! Eu vou beber uma dose e depois eu vou explicar o que está acontecendo! Porque muita gente não tá ligada! 32 mil pessoas na live! 836 mil inscritos! O Cauta não para! Eu tô olhando o live count aqui agora! Muito bom! Ó! Vamos lá! Pô! Sabe o que eu posso fazer também? Acabei de pensar aqui! Hum! Mas isso vai prejudicar um pouco minha situação! Não! Não! Eu queria botar tipo o live count na minha tela! Live count de inscritos, sabe? Uhum! Dá pra botar! Dá, dá! Dá, dá! Mas... Ah! Já sei o que eu vou fazer! Aqui tem ó! Inteligência! Então eu vou ver se eu só adoro fazer isso! Porque daqui a pouco eu não vou conseguir fazer mais nada! Inclusive! Uh! Vocês gostam de ver vagabundo se fuder! 32 mil vagabundo pra ver eu me fuder aqui né? Vagabundo é bom! Bom bebê! Bom bebê! Não esqueça de deixar o seu like aí! Crianças! É que tá graça! Adverte! Crianças! Não bebam! Tá bom? Enquanto a gente tá aqui nesse momento tão íntimo né? Eu queria saber todo mundo aí! Bota aí quantos anos você tem! E... Bota na hashtag DavaJonas também! Escreve lá! Eu tenho sei lá! 16 anos! Hashtag Live DavaJonas! Manda isso aí! Vamos fazer um bolador agora pra gente ter uma ideia da galera que tá assistindo! É só fazer o título correndo na tela aí ô DJ! Aproveitar que você... Como assim? Título correndo na tela? No Twitter? No... No Twitter não na... Na Live! No XSplit! Dá pra você pôr um texto e ficar passando aqui na Live aqui ó! Mas que texto que vai botar? Calma! É... É... Pra não beber menor de 18 anos! Ah! Bom! A gente faz isso pra próxima! É! Próxima Live vai ter! Vamos lá! Eu vou dever 4 depois dessa é isso? Vai! Exatamente! Eita porra! Eita porra! Tá começando a ficar meio torto já ali ó! Tá! Tá... Vai! Eita porra! Não! A hora... A hora que... Desce pela garganta que é a hora que você sente... Toda ardência! Ai meu Deus do céu vai dar certo isso! Você sente o poder do mal na tua vida! Olha só! Tô falando lá a idade lá! Dezesseis! Quatorze! Tô mandando a hashtag Live da Vadiornos no Twitter! Deixa... Vou olhar aqui no Twitter também ó! Tô mandando! Ai vocês são mais velhos do que eu pensava hein! Eita porra! Olha só! Eita! 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 Que foi? Ah! Tô vendo agora! Olha só! Rodrigo Lima! 24 anos! Miguel Cabela! Presta atenção! O Danny K891! Doa dez reais! Falou... Hashtag breakman! Hashtag rx ilha! O Kelvin Marques doa cinco reais! Olha a idade de vocês! Tem muita gente dezessete, dezoito, treze, quatorze... Mas não tem as criando... Eu pensei que tinha... Eu jurava que vocês eram mais novos! De falar! Aparece de doze, treze... Mas parece que a grande maioria... É de quinze pra cima né! Entre dezesseis e vinte anos! Pô! Bem legal a idade de vocês cara! Maneiro! Vocês tão mandando a hashtag? Hashtag LiveDavaJonas... Não mandando! A hashtag tá bombando aqui! Tá bombando? Quero ver então! E agora! O intervalo entre uma dose e outra! Eu vou postar aqui ó! Dezeis, dezenove... Dezoito... Vai dar não! Ó! Já estou bem bêbado! Vem... Ver... Eu dar... PT! Não bebam... Crianças! Live... Hashtag LiveDavaJonas... Eu tô falando assim em voz alta... Porque meus amigos que estão sobres... Não, não, não! Pra vocês dizerem se tá tudo bem com o que eu tô escrevendo! Entendeu? Posso tweetar isso que eu falei agora? Porque eu nem lembro que eu disse! Então tá bom! Então tá lá! LiveDavaJonas... O objetivo é LiveDavaJonas ir pro Trending Topic hoje! É... Ó! Pivete da chatuba é nóis! Cinco reais! Galera do... Maneiro ver a idade de vocês! Eu pensei que vocês eram bem mais novos! Que interessante! Tem gente mais velha aí... Não! Isso aqui é mentira! Eu não acredito não! É... Dezessete, treze, dez, doze, dezessete... Aí tem bastante com treze, quatorze também, né? Vinte e um, quinze, dezessete... O que é legal galera! Que a galera que tem treze, quatorze... Tipo eles vão envelhecendo vendo os nossos canais, né? Isso é bem interessante! Porque... Assim, eu não sei... Não sei você, mas eu... Meu conteúdo nos meus dois canais... Ele é... Eu... Eu nunca faço vídeo pra criança, tá ligado? Então eu acho legal ter mais gente assim... DJ! Fizendo a carteira de cachaceira! Opa! Olha o Doctor Ray! Caralho Doctor! Agora Doctor! Eu cheguei mano! Porra! DJ! Cuidado velho! Você vai morrer aí! Você vai morrer! Mas tá complicado! Eu gosto do Doctor aqui! O Doctor é a mint-san do grupo, tá ligado? Ele sempre é o... O cara que... Tá no esquema, assim, no... Eu não bebo! É! É o motorista da rodada sempre! É! O Doctor é sempre o motorista da rodada! Ih, rapá! Alguém morreu aí! Acho que o DJ tá... Morreu! Oi, tô aqui, tô aqui! Morreu! Morreu! Acho que... Ele ficou ali em stand-by, ele comprou! Fudeu! DJ, dá uma olhada fixa pra câmera! Só pra gente ver um negócio! Tô olhando! Ah! Olha só! Olha só na live, ó! Ele ficou... Ele deu... Ele entrou em stand-by! Ó! O Renan... O Renan... O Renan... O Renan... Ele deu 5 reais e falou... Dava Jonas, sempre quis saber quanto você tem de altura... Eu meço... Meço? Eu falei certo isso? Falou! Porra, moleque! Eu sou muito letrado! Fiz faculdade, né? Cês sabem! Ó! É... Eu tenho 1,81, ok? O 7 Games... O 7 Games doou 10 reais e falou... Bora fudar a página da Cachaça Pimba no Face e mandar a caixa pro David! Ó! Ah! Olha quem chegou aí! Vladimir Draizen! Que é o... É o famoso... É o famoso dragão! Ele doou 10 euros! Olá! Cheguei no Pimba há 15 anos! Acabou de chegar, Vladimir! É o seguinte... Hoje a gente tá fazendo o seguinte... A cada... Doação vermelha... Eu bebo uma dose... Dela... A traiçoeira... Cachaça Pimba! E eu já bebi quantas doses, Caio? Ixi! Acho que foi mais de 10! Eu já bebi 7! Foi mais, cara! Não, peraí! O Caio que tá fazendo a conta, Caio! Não! Eu tô anotando aqui! Eu também! Eu bebi 7! Pô, o cara tá sudo! Tomou 7! Tomou 7! Tomou 7! Túlio Florencio mandou... Duas 5 reais e falou... Manda uma série de pimbadas aí! Só pimbada! Me deve 4! Dá uma... Toma mais uma, né? Sei lá! Um golezinho assim... Aproveitar que o... O meu irmão... Oh! Alô? Oi! Ah, tá! Meu irmão tá falando pra caralho aqui comigo no Whatsapp! Por que que ele não entrou no TS? Porra! Usou aqui também! Cheguei! Direto da Dinamarca, porra! Como assim? Direto também da Dinamarca! Ó! O... Nicolas... Nicolas Moraes Ferreira, do 5 reais, falou... David Jones, eu tenho 12 anos! Você poderia me dar um salve? Salve pra você! E... Não... Não beba, criança! Até os 18 anos, tá? Ah! O meu irmão, porra! O meu irmão vai entrar! Boa! Galera, não é... Ô, Caio! Você tem meu irmão no Whatsapp? Tem! Então fala com ele! Marcador pra ele! Tá! Ele tá no grupo, porra! Só pegar o número lá! Mas eu não sei se ele tem... Se ele tem TS! Tem que baixar o TS primeiro! Ó! B... 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 Bfera18, do 10 reais, falou... Quero ver jogar Overwatch de ano no final dessa live! Não vai dar certo, Overwatch de ano! Ah! Meu Deus! O DNK891, mandou... Do 10 reais, falou... Dá salve, Dave, pra mim e pro Augusto 1308! Salve aí pra você e pro Augusto 1308! Alguém mais doa 5 reais, cadê? É... LuangamesBR, manda salve, Dava! Me ajuda a chegar aos 200 subs! Ó! Ele tá pedindo aí 200 inscritos! Se doar mais, fica mais tempo aí e ganha mais inscritos! Cê sabe disso, né? DuduGamesBR, tô com quinzão na cara! 1,81 também a nós Dava! É, eu também conto... Assim, eu parei de crescer, eu tinha uns 15 anos também! É... Hashtag Live Dava! Hashtag chupi chupi! DuduGamesBR! O Ricardo Feldman mandou lá na hashtag Live Dava Jonas! Que saudade desse cenário! Ah! Te acompanho desde 2013! Ai! Obrigado todo mundo aí, gente! Zoom, 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 zoom! Chupi chupi, pimba 1! Ó! A intenção, galera, é fazer essa live toda quinta-feira! Tá certo? Toda quinta-feira, aqui no canal Dava Jonas, a gente tem uma live! Não necessariamente vai ser uma live pra ficar louco toda vez! Tá! Porque, né? Meu fígado não aguenta! Ah, já fígado, né? Não, eu acho que a próxima live... É... Yuri Santos! Dava Jonas, que tal colocar uma legenda nos vídeos ao invés de... Eita, porra! 400 reais?! Não, cara! Não! Não dá 4 de 5 e manda 4 de 5! Calma, calma, calma! Creeperman! Muito obrigado, Creeperman, pela sua doação maravilhosa de 400 reais! Beba até o talo! Mais uma! Mais uma dose! Muito obrigado! Podia beber 9! Ô, Caio, você está falando com o meu irmão! Estou falando com o seu irmão! Muito bem, meu irmão! Vai estar! Está abaixando o TS! Ô, Clóvis aí! Clóvis que já doou várias vezes! É, Clóvis! Clóvis Domingos, doou 50 reais! Ele falou, vai e come! Vai e come! Não, Clóvis! É fechação! Anderson Santos, doou 5 reais... Não! Acabou! Acabou com o Santos Kiko! Anderson Santos, doou 5 reais e sua pimbada violenta realmente! Vamos lá, gente! 32 mil pessoas vendo a live! Vocês querem ver eu me fuder, né? Vocês querem ver eu me fuder! Vamos lá, gente! É hora de mais uma do ordinária! Mais uma, mais uma, mais uma! Mais uma! Eu preciso, minha mãe... Posso riscar aqui? Posso riscar? A minha mãe está vacilando! Pode, à vontade! Pode indicar! Não, eu vou esperar você tomar ali, porque eu não confio! Ah, não confia, Cavaco! Você não confia, né? Filha da puta! Eu vou esperar! 33 mil pessoas assistindo! É isso que eu gosto, hein! Eu estou olhando ali! Calma aí! A próxima vez que a gente fizer a live, a gente tem que dar um jeito de botar no YouTube aí nessa live, né? Sim! Bota que eu estou jogando o quê? É... Paladins! Ninguém faz a live dessa porra mesmo, mas já vão ser os primeiros fáceis! Ah, mas sacana! Realmente, a gente não está jogando nada, né? Não tem nenhum cachaça simulator, não? Pra gente botar, assim, trick simulator... Ó, o William Thomas de Abreu, do 5Haz, falou... Olha o Dava Jonas falando enrolado já! Manda salve! Salve aí, William! Caralho! Esse chat não para, gente! Esse chat tá uma loucura! Vamos lá! E a hashtag live Dava Jonas no Twitter? Vamos mandar a hashtag live Dava Jonas, porra! Vamos aloprar essa tela! Aloprar! Sabe o que é aloprar? Aloprar que nem doido! Que nem maluco! Hoje... Ó... O Taciso Reis doou 5 reais, falou... Dava, você imaginava esse sucesso no canal em tão pouco tempo? Um milhão em breve! Hashtag milhão em breve! E gostou da trollada do DigisDoctor? Eu achei a trollada do DigisDoctor excelente, inclusive! Opa! Rapidinho, rapidinho! O que foi? Live Dava Jonas está nos trending topics do Brasil! E olha lá! Finalmente! Demorou, mas chegou! Porra, tá ali, moleque! Hashtag live Dava Jonas no trending topics! Conseguimos, meus amigos! Não vamos parar! Não vou parar! Vamos subir mais! Calma aí! Vamos lá! Eu vou tomar essa dose e vou continuar lendo! Brasil! Brasil! Eu vou continuar... Ó... Eu vou continuar... Eu vou tomar essa dose... Eu vou dever quantos depois dessa? Vai dever... É quatro! Ah, não, não, não! Tem alguma coisa errada aí! Não é possível! Tá certo! Tá certo! Toma essa aí! Toma essa aí! Essa aí vai dever quatro! Eu tô com... Sabe o que eu tô com medo? Porque minha mãe não tá atendendo! Tô gritando, mas ela não tá vindo! Eu tô com medo de levantar e cair e não voltar! Eu não sei o que vai acontecer se levantar! Então eu tô confortável aqui! Eu acho que entro! Eu acho que entro! Eita, caralho! Calma aí! Para tudo! Para as marcas! Ai, meu Deus do céu! Não vai acabar nunca! Nesse exato momento deve ser! Se você tomar essa deve ser! A galera não sacou ainda como é que é o esquema da aposta não! Exatamente! É, ajudaria o Diogo! Não, olha só! Não, não, não! 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 Vocês calem a boca! É o seguinte! Essas pessoas, elas querem o meu bem! Entendeu? Então tipo, o cara doou quinhentos! Muito obrigado! Inclusive Diogo, pró! Que doou quinhentos reais! Eles não querem ver eu morrer aqui! Então eles doam quinhentos de uma vez! Não, dá moral! Meu Deus! Vamo lá! Vamo lá! Vamo lá! Vou beber mais um! Tomou essa aí tu fica devendo quatro! Cinco! 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 É verdade! Teve mais uma! Eu acho que o DJ devia colocar o chapéu de pirata! Eu acho! Chapéu! Tinha que botar chapéu! Chapéu de pirata! Merda! Deve sim! Ó! Tá! Chapéu não vai dar por causa do headset gente! Ah! Ah! Eu gostaria de botar inclusive! Mas não dá! Esse é o headset do 52 de Pimba né? É! Não! Pior que não é não! O headset do 52 de Pimba é o Triton! É o Triton! Olha só! O Andrew... Ai meu Deus! O Andrew... O Andrew Pedroso do 5Head falou! Joga Flappy Pimba, anda salve para CWB! O que é CWB? Bom, salve para CWB! É Curitiba! É? Tipo tem W agora? Curitiba! É Curitiba! Olha só! Pânico Skill doou 5 reais! Dava te acompanhe desde 2013! Sempre quis que você mandasse um salve! Afinal do meu canal Pânico Skill! Valeu Dava! Valeu! Iago Emanuel doou 5 reais! Mais 500! Mais 500! A Silene Alves tá... Vocês estão loucos! A galera não sacou ainda! Acho que melhor explicar de novo! David dá uma pimbada no cavalo! Olha só! O Iago Emanuel mandou uma coisa muito pertinente! É... David dá uma pimbada no cavaco com areia! Caralho! Com areia! De novo cara! Eu fui no Rio só para isso! De novo! CnGamer doou 5 reais! Obrigado! O Master Vitor doou 10 reais! E a Francilene Alves doou 500 reais! Eu duvido bastante que a Francilene seja realmente uma... Assim... A Francilene é a mãe do Rodrigo! É a mãe do Rodrigo! Exatamente! Crianças! Fiquem longe das bebidas alcoólicas! Ok? Isso aí é só! Deve ser! Eu não sei mais nada! Sei! Sei! Vocês estão vendo? Vocês estão vendo como foi importante vocês estarem comigo nessa live? Muito importante! Muito importante! Cadê meu irmão? Caio! Caio! Cadê o meu irmão? Seu irmão está baixando o TS! Eu estou esperando ele aqui! Eu falei que ele entrar! Assim que ele baixar ele não ia entrar! Vai tomar mais uma? Bruno, o TheOriginal entrou! Ó! Já puxei! Já puxei ele para cá! Entrou eu puxei! Boa! Cadê ele? Ué! Bruno está sem tag! Espera aí! É! Dá tag aí! É! Meu irmão está aí? Está aí! Ó! Bruno! Bruno! Estamos esperando ele se comunicar! É! O microfone está zoado? Ele deve estar falando alô! Alô! Não está me ouvindo! O Tiagueira Produções dos 25 reais falou! Dava! Manda um salve para mim! Para o Felipe Regilio! Salve aí para vocês! É! O Luan Games BA do 10 reais falou! O Luan Games adverte! Hashtag Pimba Mais! Vamos Pimba! Daniel França do 5 reais! 2, 5... Não! Daniel! Shhh! Ó! Já! É isso aí Daniel! Segundos nos trends hein! Segundos nos trends do Brasil? Segundos nos trends do Brasil! Vamos para o Mundial? Caralho! Quantas... Olha lá no tracker! Olha no tracker e vê quantas tem! Quantos tweets? Vamos dar uma olhada aqui! No... Ó! Tem TT Mundial aqui com 4 mil, 7 mil tweets! Se a gente bate isso fácil! Peraí! 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 Vamos lá! Tem muita mensagem aqui gente! Os Game... Gameerdinhas! 2, 5 reais falou! Manda um salve para o grupo dos Porpetas! Mais especialmente para o Murilo e Rafael! Salve aí para o Murilo e Rafael! Rafael! Os 2, 5 reais falou! Aqui é o Rafael Berranteiro! Matador de Onça! Aqui tem coragem! Dei você a foda! Obrigado meu camarada! Ó! O Bruno falou aqui que está ajeitando o Mike! Ah tá! Maxfield 2, 5 reais! Tá dando retorno, Bruno! Alô! 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 Não! Tá dando retorno! Muito! É... Ei! Tá dando mega retorno, Bruno! Você tem que tirar para o fone, Bruno! Senão você vai dar um retorno fodido! É... É... Maxfield 2, 5 reais e 15 centavos! Cadê as DLCs de GTA 5 Online? É... Não sei! Eu também estou querendo saber, sinceramente! É... Sacola 2, 5 reais! Cada gole é uma emoção! Força aí, mano! Manda um alô para o canal Sacola E! Tá aí! Cada gole é uma emoção! O Zeus do Dota! Tira a camisa! Gente! Tira a camisa! Pergunta séria! Zeus! Você é gay, cara! Porque assim! Para ver um homem sem camisa assim! Pedir para algum homem tirar a camisa! E ver um macho peludo! É porque, né? Tipo... Né? 50 atores mais escuros! É... 50 atores de Pimba! O CNGamer do 5 reais falou... Dava, minha namorada não deixa beber cachaça Pimba! Manda um recado para ela! O recado é o seguinte... Eu não sei quantos anos você tem! Você devia ter falado! Se você não tem 18 anos, ela está certa! Se você tem mais 18 anos, foda-se e bebe o que você quiser! Ok? Agora se você tem menos 18 anos... Aí... Realmente! Bom, está na hora de mais uma... Cachaça! Mais uma! Eu já estou bem ruim! Tipo... Gente! Eu vou pedir um favor para vocês! Meus amigos aí! Cavaco! Zero! Caio! É... Dá uma olhada no chat! Vai subindo! E vê as doações mais baixas! E fala o nome dos caras aí! Porque eu não estou conseguindo acompanhar! E eu quero falar o nome de todo mundo que doou! Porque... Eu olho aqui no canal! Eu olho aqui! Olha aí! Porque... O que acontece, gente? É... Eu já falei isso várias vezes! A maioria das vezes que uma pessoa vê um vídeo meu no YouTube... Eu ganho zero reais! É zero! Não é zero ponto um... Zero ponto um... Não! É zero! A maioria! Tá? Então... A pessoa que doou um real... Já está contribuindo absurdamente para o canal! Agora vocês... Eu nem sei quantas... Vocês... Nossa! Vocês já doaram muito, gente! Vocês são incríveis! Obrigado! Eu só tenho que agradecer! Caralho! Live Dava Jonas é o primeiro dos trends do Brasil! Vamos pro mundial, gente! Vamos pro mundial! Puta que pariu! Primeiro lugar no Brasil! Vai tomar no cu! Porra! Vamos pro mundial nessa porra! Vamos continuar tuitando que nem maluco! Caralho, moleque! Live Dava Jonas é o primeiro do mundo! Vai tomar no cu! Vou tuitar! Eu vou falar o que eu vou tuitar, gente! Eu vou falar o que eu tuitar e vocês autorizem! Ok? Vocês me autorizam! Vamos lá! Hashtag Live Dava Jonas é primeiro no Brasil! Iu! Isso! Conseguimos! Porra! E eu mandei o link da live! Autorizado? Aqui, ó! Autorizado! Então tuitem! Por já tá tudo tranquilo! Por já tá tudo tranquilo! O superchat do Lucas de dois reais! Lucas de dois reais! Obrigado! Não! Lucas o que, meu filho? Lucas do Onofro! Lucas do Onofro! Obrigado, Lucas! Alvestruz BR! Hã? Alvestruz! Meu nome do cara, porra! Beleza! Tem um monte de super... Calma aí! Segura aí, Caio! Que eu tô vendo! Tem um monte de superchat aqui que eu não li! O LTGAMERS do 10 reais falou! Pimba! Manda um salve pro nosso canal! E pede pra se inscrever aí, ó! Se inscreva aí no LTGAMERS! Eles estão aí! Acabaram doado 10 reais! Obrigado! É... Tivemos o IDCraftPlay do 5 reais! Você conhece Teresópolis? Mostra sua mãe! Bom! Eu já gritei! Já mandei WhatsApp! Ela não veio! Ok? Então... Né? Ah! Minha mãe tá me respondendo no WhatsApp! Não acredito! Calma! Ó! É... Sua mãe... Você conhece Teresópolis? Mostra sua mãe! Beleza! Tá aí! Minha mãe deve aparecer aqui em algum momento! É... Rodrigo Ribeiro doou 5 reais e falou! Dava! Você tem risco com o youtuber game? Não! Só não gosto muito do cavaco no caso! Mentira! Eu vou falar... Mentira! Eu gosto do cavaco! É mentira! Apesar dele ser um testador filha da puta! Eu gosto do cavaco! É... O Mercinho Bezerra! Doou 5 reais e falou! Fala! X é o melhor... Salve! Salve pra você! Chupi Chupi doou mais 100 reais e falou! Fiquei comovido! Muito obrigado Chupi Chupi! Você... Ai, mais 100! Mandou? Mandou? O Dejada esqueceu! Eu esqueci o quê? Ele mandou 100? Quem? Ué! Pode entrar, mãe! Mandou 100 ali? Cadê? É... O Dejada falou! Não, não, não! Tem problema não! Pode aparecer! Vem, mãe! Você tá indecente? Tá indecente! Você tá decente! Alô, alô! Oi! Opa! Ó, minha mãe aqui ó... Armaxinha! 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 Minha mãe, pra quem não conhece ó... Dona Valéria, tá aqui ó... Duas águas, obrigado! Se tiver com medo fazer uma parada pra eu comer lá... Eu tô muito ruim já! Quantas doses eu tomei, Caio? Quantas doses? Você tomou, deixa eu ver aqui... Oito! Seis... Oito? Oito doses de cachaça que eu já tomei! Quê?! Bem mais, na verdade! Bruno falou, voltei! Cala, Bruno! Fala alguma coisa! Armaxinha! 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 Deixa eu continuar nesse superchat... Ó... O... Como é que é? Gleison Santos dos R$5,00... Na verdade, dos R$9,99... Falou... Dava, manda um salve pros autistas do LOL... Pega um limãozinho que ajuda! Putz, é uma boa demanda! Não tem limão em casa! Não tem! Pega um limãozinho que ajuda! É... O Eduardo Freitas dos R$11,00... Marvel DC... Galera, os dois são muito foda! Tipo, o meu herói favorito é o Batman, tá? Mas... É... As histórias que eu mais gosto do super-herói são as do X-Men! Mas eu amo o super-herói em geral! Eu gosto pra caralho do super-herói! Essa rixa de Marvel DC é uma coisa idiota! Que tem gente que faz! É uma estupidez! Sabe? Você pode gostar do Batman e do Homem-Aranha! Tá ligado? Tipo... É uma coisa bem óbvia! Não necessariamente você precisa escolher um lado! Do Batman e do Superman também! Claro! Isso é ridículo! Não! Mas o Batman e do Superman são da porra da DC! Ó! Isso é o Bruno! Eita! Dano retorno! Retorno? Poxa! Saiu! Não! Agora é o Bruno! Vai tá se enxado aí, ô... Arma X! Tá se enxado! Tem fone de fone do Bruno? Fonezinho é recado do iPhone, ô Bruno! Vai! A não ser que seja o 7! O 7 tá fudido! É! É! Já! Comilho! Não é não! Não é não! É o iPhone 6! Ele falou, tô ouvindo agora! No WhatsApp! Mas... Porra! Agora precisa botar um fone! Só botar um fone, bicho! Ó! O Berksland... Berksland! Falou! Doou 5 reais! Falou tamo junto! Um salve pro canal Berksland! Salve! Megacall! Doou 5 reais! Falou salve Dava Jonas! Tenho 30 anos! Sempre assistindo o canal! Maneirão! Parece que eu tô maluco! Parece que eu que tô doido! Alô! Alô! Ei! Graças a Deus! Som! Som! Alô! Som! Ronaldo! O Jota 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 Gameplay! Ele mudou! Ele mudou! Ele mudou! Ele mudou! Ele mudou! Ele mudou! O Jota Jota Gameplay! Ele dou 5 reais! Falou Dava! Manda salve pro meu time de CS! Gordelícias! Salve aí pros Gordelícias! Eu vou mandar mensagem diretamente pro Chup 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 Chup, você do dinheiro pra caralho na outra Você não quer ver eu tomar uma dose de cachaça Bota aí uma doação vermelha Que eu tomo uma dose só pra você Especial Gustavo Dourado Dô 50 reais, obrigado Gustavo Gustavo Dourado também doou mais 10 reais Obrigado Gustavo Se o Pica-Pau tivesse comunicado à polícia Eu dou 5 reais, Dava Você acha que Ghost to Reckon Wildlands vai ser bom? Quem que tá no nome do ECO, gente? É o Bruno É o Bruno Alô Alô, ouvi Alô, deixa eu puxar na sala Isso, conversa com ele lá, Cavaco, por favor Muito bem, que bom o Cavaco Gente, eu tenho meus amigos aqui Essa gente toda louca que vocês conhecem A gente é amigo de verdade, entendeu? Então é muito legal Essas coisas que eu tenho Porque eu estudava videogame Não tinha multiplayer Eu jogava com dois irmãos No controle ali, tá ligado? Então é muito legal Que a gente conhece as pessoas Através dessas coisas Aí ó, o Xtreme mandou até Falou, faço aniversário esse domingo Há 100 anos E eu estou preparando a grana Pra cachaça aqui Pô, muito bom, moleque Olha só, calma aí Vamos continuar lendo aqui Caio, pega aí a lista da galera Que deu dois, um real Pra gente ler Estou aqui, estou aqui Estou aqui na lista Rafael Machado, dois, cinco reais Dá avante, acaba a live Manda, levanta E dá um pulo E tenta não cair Vamos, eu Challenge accepted Eu vou tentar fazer isso Dá um pulo E não cair No fim da live Eu vou fazer Tá Ó, o Rafael Miranda, dois, cinco reais Manda um limpa Limpa pra Osasco? Não, acho que era pimba Acho que era um pimba Pimba pra Osasco Calma aí, deixa eu terminar aqui Gustavo Dourado, dois, cinco reais Obrigado, Gustavo E o Xtreme, trinta Aí falou, faço aniversário esse domingo Faço 18 anos Eu já estou preparando a grana Pra cachaça, pimba É, assim Eu, eu Particularmente Eu tenho Trinta Mentira, eu tenho vinte e nove anos Eu fiz aniversário dia vinte e nove de janeiro Pra quem está se perguntando E eu não fui cachaceiro, não Quando eu fiz 18 anos Eu não fiquei louco Só porque eu fiz 18 anos Não Mas Se você beber moderadamente Você consegue aproveitar direito Não do jeito que eu estou fazendo agora, tá O jeito que eu estou fazendo É porque eu tenho um canal no YouTube Eu sou maluco E eu resolvi fazer esse desafio de doente Eu sou ninja Porque tem gente que não sabe Então vamos esclarecer O ninja é maluco Vamos esclarecer É, todo mundo Todo mundo que Se alguém fizer uma doação vermelha A cem reais Eu bebo uma dose Da Cachaça Pimba Fala um adjetivo pra cachaça Pimba Que eu já usei todos Fala aí um adjetivo Você bebe esse Queirozene Não, cara Isso não é adjetivo Não, não Não sei Um adjetivo pra cachaça Pode entrar, mãe Obrigado, mãe Minha mãe trouxe um pão Pra eu sobreviver Pra eu sobreviver aqui Muito bem, obrigado Grappete, açúcar Fica a dica pra quem fica doidão Que? Eu vou pular, vou dar um pulinho Tá bom, vai lá, vai lá Bom Então, todo mundo aí A gente já tá no treino de top Estamos A gente tá em primeiro, moleque A gente tá em primeiro os três topics Vamos pro mundo, gente Vamos pro mundo, por favor Ninguém se fica em décimo no mundo Mas vamos pro mundo, por favor Pô, no mundo aí dá pra eu ver daqui Daqui eu não vejo o Dava Jonas Mas que horas tem aí, Bruno? Aqui são 11 da noite agora Ah, nem tá tão tarde É 3 horas só a diferença? Não era mais? É, mas daqui a pouco já vai pra 4 Vai o... É o horário de verão É o horário de verão É o horário de verão Também As mãozinhas da galera Caralho Aí, galera, dá moral, Bruno Você vai arrasar amanhã Vai soletrar Vai se virar presidente da Dinamarca É isso Algum dia, quem sabe, né? O rei da Dinamarca Olha só, calma aí, vamos lá O Mazoco Gameplay Dôs 5 reais e falou Dava Me convida pra jogar uma corrida com os piratas Quero foder o doctor O Rodolfo Henrique Dôs 5 reais e falou Dave, parabéns pelo trabalho Gostaria muito se você vai voltar com o Livecast Livecast? O que é o Livecast? Piracast pode ser que a gente volte, hein? Era muito maneiro E o Armachist começa a fazer os contatos com o Upside Down Começa uma música, tá ligado? Olha só, o Vladimir Dreyzen Vladimir Dreyzen Doou 10 euros e falou Aonde eu moro não vou poder estar acordado São 10 horas da noite Eu acho que até o final não vou poder ficar Então, please, alguém salva ele pulando no final da live Hashtag fuso horário Hashtag dava doido Muito bom Esse cara não foi o que doou 300 euros? Não, ele doou 100 euros O Vladimir doou 100 euros numa live aí Deu mó moral do caralho 3 mil reais, né? Ó, o Bruno Rotilho doou 10 reais e falou Manda um salve pra mim, Bruno Rotilho Galera da nação Chevrolet, Campo Grande, Mato Grosso do Sul Nós acompanhamos você em dois canais Você é demais, seus vídeos são demais Muito obrigado, gente Lucas Vinicius Araújo da Silva doou 10 reais e falou Manda a pimbada pro Pedro Henrique A pimbada aí pro Pedro Henrique Nós temos aí Arthur Arthur baixou, dou 5 reais e falou Salve dava, cadê o chup-chup? Porra Marcos Daniel, manda um salve pro Marcos Faz o pimba Pimba, salve Marcos Coisa de inovado, dou 5 reais Peraí que eu já vou botar a minha lágrima Você tá ligado no qual é o esquema da live que a gente tá fazendo aqui? Não Fala aí Então A cada doação de 100 reais Que é uma doação vermelha Eu bebo uma dose de cachaça pimba E falando isso, tá na hora de tomar conta Eu vou tomar uma agora Já tomou quantas? Quantas eu tomei, Cavaco? 8 Caralho Já tomei 8 doses de cachaça Da pimba De 8 Dessas 8 Ele deve 6 ainda Ainda faltam 6 Nossa senhora Ainda vai tentar dar um pulinho no final Vai, vai Vai no final Tem que ter alguma coisa Um pulinho, né? Um pulinho Ah, doaram mais 100 reais Porra, galera Aê, porra Deve 7 Não, mentira Muito obrigado pela doação, ok Ai, meu Deus do céu Eu ia beber uma pra diminuir a dívida? E não, dá na mente, mano Ah, boa, boa Quem foi? O Leon Mota Boa, Leon Obrigado Leon, ai, meu Deus Adoramos você Então dava, você deve 7, beleza? Fica legal, rapaz Já tá na metade Eu gosto até assim Não, eu vou beber essa E eu vou ficar com 6? Devendo 6? É, você beber essa Fica devendo 6 Tá Então vá O Bruno Oi Eu posso falar Eu posso falar ao vivo Que eu amo meu irmão Não posso, eu te amo Pode, pode, pode Eu vou falar que eu amo Esse cara é escroto, né? Não vou falar isso, né? Mas meu irmão Eu sinto muita falta do meu irmão Ele foi embora Largou a gente aqui Pra viver a vida boa na Europa Entendeu? Eu também faria a mesma coisa No caso Mas, whatever Ainda deve ser Mas, Bruno Tu lembra, Bruno? Quando eu fui aí pra Dinamarca? Porra Cara, eu Aí, assim Aí Vagabundo Dinamarca é hardcore Calma aí Eu vou beber isso aqui Depois eu conto a história Tá aqui Ô, Bruno Olha só Só pra você entender É a nona dose Tô meio louco Então se você acha Que tu falando algo Que não é pra eu falar Você Proibiu Ok? Tá, mas tá tranquilo Eu tô solteiro Não tem muito Então foda-se Então foda-se Acho que tá meio foda-se mesmo Mas fala aí Então Então Quando a gente tava lá Quando a gente tava Doa era mais cem reais Você viu aí, né? Foi, é isso que eu ia falar agora Fora mais cem Quando a gente tava na Dinamarca Eu Eu Dava Jonas Não aguentava Tipo assim A gente foi beber cerveja E tava tranquilo Só que até foi maturo Do meu irmão E aí tinham dois tipos de cerveja Um que era cerveja de viadão E outro era cerveja normal A cerveja normal era tão amarga Que eu não aguentei Eu tive que tomar cerveja de viadão E aí a garota lá Ficaram me zoando Caramba Ficaram me zoando Porque elas tavam virando Dois litros de cerveja da boladona lá E eu não aguentava aquela merda Tá ligado? Eu não consegui caramba É, rapaz Mas qual a diferença, Bruno Daquela cerveja? Não, aqui tem que ter Uma santagem diferente Não, então eu sou maturo Você lembra que tinha Eu acho que eu tomei a Pilsen Que falavam lá A Pilsen é de viadão Ah, então exatamente Foi essa aí que eu tomei mesmo Mas a Pilsen é a Pilsen é a Pilsen é a que tem aqui, né? É meio litro o copo O André Antão Que doou 10 reais e falou Cachaça Pimba Patrocina o canal Dave manda salve para Joinville e Santa Catarina Na próxima quero ver os piratas no desafio Ah, vai ter Você relaxa O Black Games doou 100 reais e falou Manda salve Ele doou mais 100 reais Ai, meu Deus O Black Games doou 100 reais Calma O Aloysio Lima Boa sorte, Bruno Jones E nunca mais tinha ouvido a Arma X Rapaz, o Arma X tem vários vídeos nossos Em GTA Jogou com a gente Eu sei, Caio Eu sei Deixa eu fazer aqui na ordem Foi o Patife O Patife? O Original? Que filha da puta Muito bom, Patife Eu não acredito Não, é ele mesmo? Não, não tá me achando isso Essa pelo Patifon Beijo, Dava, saudade Não, peraí Vou perguntar pra ele aqui Eu vou chamar ele pra live também Vai tomar Eu abri o canal aqui Caralho Que filha da puta, hein Na moral Vocês acharam que o Dava Jonas já ia ter caído Eu não caí ainda Tá certo? Eu tô aqui Quanto tempo de live? Caio, olha pra mim Ó, mais gente Exatamente Mais gente dando É, doando Uma hora e dez de live Uma hora e dez, beleza Dando boa sorte pro Bruno Bruno, amanhã você vai soletrar E vamos lá Ó, o Black Game E agora o DJ tá dev sete, né? É isso aí Não, senhor Dev nove Não Olha só Olha só Olha só Vocês estão Não, 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 não tá legal Isso aí Vocês têm que chegar no acordo É isso, Dev nove Tá certo Ah, não Não gostei dessa apuração Eu não gostei dessa apuração Eu quero recontagem É porque eu fui pegar a minha lasanha Não vi que tinha tirado dois outros Lasanha Pegou a lasanha ali no esquema Mas é isso mesmo Tá certo Tá certo Tá certo Tá certo Olha só, presta atenção Black Games dou cem reais Fala, banda salve Salve, Black Games Obrigado É, o Aluísio Lima Do dez reais Ah não, ele desejou Sorte ao Bruno e tal Aí o Black Games dou mais cem reais Que quer ver me fuder O Anderson Garcia dou dez reais Fala, fala salve Manda, fala Dave Manda salve para o Novo Friburgo RJ Salve É, Anderson Garcia O Patife arrombado Filha da puta Bebe ass pelo Patife Um beijo Dava saudades Saudades Tá meio passado Lá em São Paulo com o Patife Tá com saudades já É um viadão mesmo, né O Xtreme dou a vinte reais Gabriela Deixa a timidez Vem ficar comigo Olha só Mandando ao vivo aqui Gabriela Vai ali pro Xtreme Que ele tá louco já Tá, hein Tá doido Ó, o Chup Chup De festa junina, né Que tem o Correio do Amor Isso, exatamente Correio do Amor É o Super Chate do Amor Correio elegante Correio elegante Olha, o Chup Chup Doou cinco reais Falou A dólar especial vai ser sem camisa Não, gente Não Não vai ter Galera Tem muita água pra rolar Ó, o Léo Gamer Tem muita cachaça pra rolar Tem muita cachaça pra rolar Caramba O Léo Gamer O Léo Gamer Star Wars Watch Dogs 2 Doou cinco euros Que é tipo Cinquenta mil reais Falou Manda salve por favor Você pode ser o primeiro youtuber Que mandou salve Salve pra você então Primeiro youtuber Que te mandou salve É nóis First É Nós tivemos aqui também O Conrado Que deu cinco reais Nós tivemos o Sun Que deu cinco reais Agora craft E teve mais cinco reais Boa Boa O Bruno Mesquita Doou seis reais Falou Olha só Então nesse exato momento Dava deve dez Presta atenção Presta atenção no que vocês vão fazer agora Eu tenho uma orientação muito importante Pra todos vocês Mandando no Twitter Com a hashtag DavaJonas Porque o Patife mandou a seguinte resposta Eu falei pra ele entrar no live Ele falou o seguinte Pô Tô em live pro campeonato de LOL Mas tô assistindo aqui no estúdio antigo Pô É nóis Boa live mano Ele não vai vir pra live Porque ele tá vindo no campeonato de LOL Qual é a posição da live no YouTube Game? Não tem Aí seríamos os primeiros Seríamos os primeiros Ó O Bruno Mesquita Ele é um filho da puta Que ele já Na verdade Olha só Eu vou agradecer ao Bruno Mesquita O Bruno Mesquita Eu dou quatrocentos reais Porque ele fez o que esses idiotas Estão falando pra fazer Que é doar devagar Que eu tenho que beber mais Bruno Tu é pique hein Bruno Tá bom O Creeperman do ouvinte Manda salve Salve pro Creeperman O Gabriel Ferreira Do cinco reais E só pimba O Conrado Do cinco reais Salve Dava Manda um pimba Pro Rio Grande do Sul Pimba pro Rio Grande do Sul Inclusive o Armaxida Do Rio Grande do Sul Tá aí Opa Gabriel F Do cinco reais Deixe o vídeo Até amanhã Pra quem não viu Não Eu vou tirar assim Que acabar a live E a gente vai fazer O melhor dos momentos Que você não tá ligado Ah já é melhor O Patife Tá vendo a live Viu Que eu falei Ele falou que vai jogar Bom Boa sorte pro Patife Então Boa Patife Boa sorte então Biadão Ó Sorrindo né Tudo engraçado Tá ótimo Ó Gabriel F Do cinco reais Deixe o vídeo Até amanhã Pra quem não viu Pode ver Não Não Mas se vão ver O melhor dos momentos Tensão Mix Do dez reais Olha só Vamos lá Eu acho que tá na hora De mais uma dose Ninguém pode falar Falta dez né Não Dez De dezenove Vermelhas Você tomou nove Exatamente Não gente Não Faz só É ué É Eu só tô aqui Pra conferir Ô Bruno Caralho Chegou pra ter a boca Agora Feito todo animadinho Pra mim Ah Tive uma ideia Ótima Tive uma ideia Ótima O que Ó Ó Ô Bruno Fala pra mim O que que é pra falar Durante a live Fala aí Eu? Exatamente Que você falou Você mandou mensagem Falou Não Fala isso aí Ah é Não Pra falar pras crianças Não beberem Crianças Não beberem Eu já sou um velho De trinta anos Já acabado Então posso beber À vontade Tá certo Acabado Galera Não é Porque são os idiotas Que vocês tem que ser Não reproduzam isso em casa Ô Caio Olha só Vou fazer o seguinte O que acontece Eu tô me mijando aqui Já Que não dá Então Então eu vou tomar essa dose E eu vou dar aquela mijada Então Caio Vai pegando aí Os comentários Da galera Que do dois Um real Tomou? Certo Certo Vai falando Tá Então vamos lá Esse é o momento Que você viu O DJ tá caindo Na hora que ele levantar ali Ih Momento sério Tomou? Tomei Boa Uai Que ruim Fistombores agora Fistombores pra levantar Silêncio Já volto Opa Oi Falta nove Certo Oi 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 Deixa eu te dar uma olhada Aqui nos comentários Lucas Alberto Faz um Gabriel Felitaço Fica longe do patinho Fica Cê tava dizendo D'adverte Muita zoeira Essa live tá manda erônimo Manda salve Salve Lucas E a foto dele é de um cocô Caralho Lucas Deixa eu olhar A galera que mandou Dois reais Um real Que tem que olhar aqui No chat Juliana para de frescura E chup chup Dá um giro na cadeira E pula Dava Abraço Caralho Cê é louco Cara Cê girar na cadeira Ele cai de boca no chão Lucas Eduardo Gomes Dinossauro BR João Lucas Todo mundo Dois reais Essa galera Que tô falando Rafael Alves Gabriel Dias Tuque Caralho É japa Gabriel Ferreira Dois dólares Olha só Que legal Olha só Que legal Oi meu chapa Dois reais também Pedro Pipoca João Craft Oito 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 Gosto muito de oito 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 Não cara Mas o Gabriel Dias O Jonathan Silva Retardas plays Retardas plays é bom E cara Tem muito Seção pica Gabriel Ferreira Dois dólares Léo Gamer Um euro Pedro Pipoca Dois dólares E comentou Caio gay Tudo bem Nunca disse que não era Ô Luan Luan Farias Falou no twitter Ô Caio A próxima live Vai ser direto Da reabilitação Vai tá como Fudido Muito bom Gustavo Mello Dois reais Falou Mano um salve Cuidado com o chup chup Do jeito que tá Vai ser até Kelvin Marcos Daniel Dois Daniel Assis Um real Guilherme Eduardo Um real Rafael Silva Eita Fudeu 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 Gustavo Dourado Maluco Muita gente doando Um, dois reais Cês vão foda hein Viri Silva Ah o Didi chegou Agora Didi Agora não precisa ir também A nossa tá meio Meio estranha Olha só Gente Eu tô muito Cês tão me escutando? Tão me escutando Beleza Continuem twittando Na hashtag Vamos lá Calma aí Vamos Vamos Gente Ô Bruno Tu viu aí O layout Acho que foi bem legal Ficou maneirão Maneirão mesmo Maneiro A primeira versão Que o Caio fez Ficou uma merda Aí eu falei pra ele fazer direito Eu não tava criativo Entendi Porque depois ele comeu a lasanha Ele ficou melhor Eu nem comi a lasanha ainda Porque eu não quis Ô Caio Eu tô devendo quantas? Tá devendo nove doses Nossa nove doses Nove doses Já foi dez Já tomou 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 dez Didi Didi semana que vem você tá fudido Que você vai vir aqui pra casa Você e o Bruno Gameplay Vão vir aqui pra casa E a gente vai fazer o desafio da cachaça pimba Nós três Do ovo vermelho Nós três tomamos Mas vamos falar coisa séria agora Armas X Quando é que você vai vir no Rio de Janeiro Aqui pra fazer o desafio da cachaça pimba Metade dona Acho que tá aí Como é que é? De qual ano, né? É de qual ano, exatamente Provavelmente é esse, cara Esse é 2017, então É isso Porque, Maxi, você sabe que existem as especulações Que vão ser uma inteligência artificial que foi trazida ao mundo Pra me destruir antes que eu avise ao mundo O que tá acontecendo, você sabe disso, né? Então eu gostaria muito De confirmar que isso não é verdade Né? Então se você viesse aqui, seria ótimo O Leandro Júnior deu dois reais, um pimba pra Teresina Piauí Pimba aí pra galera O Matheus Rubi A inteligência que quer destruir ele pra casa dele É assim que começa É, como é? Tu viu, Didi, o Patife Deu de cem reais pra tomar a dose Esse filho da puta O Lipão tá assistindo a live, acabou de dar um like Cadê o Lipão? Cheio do dinheiro, Lipão Pô, meteu o dinheiro aí, vai tomar no cu Tá vendo a live aí? Pô, botar Não quero saber não, não inventa desculpa não Não inventa desculpa Tá, Lipão, por favor Não inventa desculpa não Não quero desculpa Tá entendendo? Vamos lá no Twitter agora, inclusive, ó Vamos Galera, hora de autorizar o Twitch Vamos Sufocar O Arroba Lipão Gamer Vamos sufocar o Lipão Gamer Hashtag Live Dava Jonas Posso Posso tweetar? Pode Posso tweetar? Muito bem, tá tweetado Tá decente? Galera, vamos levar o Hashtag Live da Vajora Pros trends mundiais, hein? Aí vamos fazer uma 5 com Eu me fuder, eu não vou me fuder sozinho Cês tem que perder um dinheiro, no mínimo Ó, a Luísa Espírito Santo Que eu creio que seja uma menina de verdade Não sei, é sempre uma dúvida Mas Luísa Espírito Santo Migo, que rolê errado? Olha só, errado é... Eu não vou falar o que é errado não Mas não tem nada de errado aqui, tá bom? O Conrado Doce 5 reais Falou Deixota Manda pimba pro meu amigo Guilherme Serentini Ele é um viadão Então pimba aí pro Guilherme Serentini O Rafu Ah, cês tão rindo, né? Cês tão rindo, né? Tá muito engraçado Tá muito engraçado pra vocês, né? Não sou você que tem uma 9 doses de cachaça ainda, né? O Rafu Doce 5 reais Falou Dava, manda um salve pro meu canal O Rafu Salve pro seu canal Rafa Eita porra Olha, eu vou comer, sabe o que? Um pedaço de pão Que minha mãe me trouxe Então dá licença Hum, pão Eu vou pegar minha lasanha ali e eu já vou Pão do Didi Pão do Didi O seu nome do Didi é cacetinho Didi, opa Didi Tá bom, eu já vi Didi, semana que vem tu vem pro desafio da cachaça? Eu acho que vou adejado Ah, não sei Mas eu vou ficar maluco com duas doses Só mais vou ter que cuidar de mim Da noite Eu vou ter deitado no sofá lá morto Minha mãe é médica Então tá preparado Tô tudo tranquilo Então por enquanto é tudo tranquilo Uhum Eu tô acreditando que eu tenho que tomar 9 doses de cachaça ainda Então, cê pensa Olha só, olha só Olha só Um pouco de lucidez assim Quando cê vê que o bagulho já tá muito ruim Você ainda tá devendo 9 Cê fecha a conta Cê fala, ó Parou Parou o desafio Vou fechar essas 10 aqui E é isso Porque senão cê vai morrer Não, mas olha só Eu não gosto de dívidas Não, não, não É isso que eu tô falando Cê fala, olha só Se vocês doarem 100 Ah tá, aí para, né? Entendi, entendi Mas não vai adicionar mais Gostei da ideia Você avisa que fechou a conta Que você vai fechar as suas dívidas Mas que não vai ter mais Porque senão, né? É um loop infinito até você cair Exatamente Então É complicado Vamos lá O Cris O Cris se tira o certo Do 10 reais E falou Um salve, David Onde tu é demais O teu editor também dá aumento para ele Olha só Já dei diversos aumentos para ele, inclusive Tá? Então você não me vem com essa É O Fernando Que é o editor do segundo canal É Ele Bom Comenta aí se vocês querem ver ele no próximo Na próxima live Que eu trago ele para cá Só que ele é uma pessoa Um pouco tímida Mas eu acho que Tranquilo Ou ele é da Ah não, é só aqui na Ah, eu nem sei de onde ele é Sinceramente Ó O Felipe Silva Doa 5 reais Falou DJ, tira a camisa Olha Outro viadão com fã Med aqui Eu não sei o que vocês querem Que eu tirei uma camisa, bicho Olha, DJ, tá fenzão, hein? Ah, de novo, DJ Opa, subiu mais uma linha, hein? Seizão, hein? Eu tô devendo dez, então é isso? Aham Viu como ele falou dez? Ah Já tá com Vamos lá Ômega Inside do 5 reais falou Dava, aproveita que você tá doidão E divulga o meu canal Postei um vídeo maneirão, hein? Live Hashtag live Ômega Inside aí falou Que postou um vídeo maneirão Então vocês vão lá E vejam se o vídeo é maneirão Porque pode ser que seja uma merda Não sei Ó O Tom Zito do 100 reais Falou pra caramba Vamos ler o que ele disse Somente pra descontrair Se esse canal sem vídeo Chegar a 15 mil de inscritos Manda outra pra garantir outra dose Pimba Olha só Pela minha experiência Tom Zito Não vai chegar a 15 mil não, hein? Eu vou te falar que Ô Bruno Se a galera quiser muito Que você beba outra dose Cala a boca Eu falei Bruno de Diva Você escutou? Você assusta Muito bem Já tá agressivo Qualquer mensagem mesmo? Crianças Crianças Após 18 anos Tá tranquilo Por enquanto Por enquanto Eu só observo o Dava Jonas Pra vocês verem Como é que funciona Porque eu tenho exatamente Vinte e nove anos Nossa Tipo assim Há vinte anos Vinte Eu já estava jogando videogame E você não tinha nem nascido Então Eu acho que eu posso beber uma paradinha Paradinha liberada Ó O João Vitor Barella Do A5 Falou Manda um salve pro Matt E pro nosso canal Fajoma Games Se eu posso dar uma sugestão pra você Mude esse nome Fajoma Games Não Mas salve aí pra galera Ó O camarada ali Doou 5 euros Ah Teve mais gente O Lipão O Lipão Filha da puta Não Chama o Lipão Quem tem o Whatsapp dele Cavaco Tu tem? Cavaco Ó Olha a mensagem que ele mandou Dava Jonas é uma delícia Toma essa delícia Eu vou falar com ele Porque eu tenho Eu tenho o Lipão no Whatsapp Eu não tenho Eu não tenho o Lipão Por isso que eu chamo ele aqui Calma do jeito Eu vou chamar ele aqui Tu tem aí, Digi? Não, eu vou chamar no Twitter Na DM Eu mandei aqui pro Pra ele entrar aqui na live Ó O Lipão do 100 Não, mas assim A gente fez o desafio Ele pagou Então valeu Exatamente Lipão game do 100 Dava Jonas é uma delícia Toma essa delícia É confirmado? É o Lipão mesmo? Uhum Deixa eu ver aqui É o Lipão É ele É ele O ZFNC do 10 reais Falou Dava Jonas Joga Bioshock Intimate? Eu acho que Bioshock Infinite, não? É a versão Brazors Do João Isso Versão Versão Pai de família, né? Que intimate Intimate Ó O Craft Pop Doa 20 reais Obrigado Craft Pop E o Caralho Vagabundo Para João Francisco Barbados Doa 5 reais Manda salve Salve E o Craft Pop Doa mais 5 reais Gente, é hora de mais uma dose Ixi Ponte Cavaco Vai Ô Caio 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 Quem autorizou você sair? Quem autorizou? Eita Eu falei que ia pegar a lasanha ali Ah, lasanha Então você saiu da live Por causa da lasanha É isso? Essa Desculpa Eu já montei Mas eu quero que você me diga então Que ao vivo No Paladins Quem que você gosta mais de jogar? Eu gosto de jogar com o meu olho sangrando Entendi Caralho Eita Na verdade eu gosto de jogar com o CDC lá da página Que ele é Tá bom Entendi É, peraí Ô, 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 ô Peraí Hã? Cavaco O Caio O Caio Eu sei que atualizar o Ca... É, eu tô atualizado aqui Eu tô atualizado Tá quanto? Então quantas faltam, Cavaco? Você, na verdade, nesse exato momento você deve 11, meu querido Meu Deus Nossa E eu já bebi quantas? Tu já bebeu 10 Nove Dez? Ih, rapaz Tô falando Tô falando Você fecha essa conta aí antes de morrer, hein Pelo amor de Deus Não, eu ainda tô bem inteiro Então tá bom Cadê? Olha só, galera Eu tenho que pensar que ainda faltar 11 Tudo bem Eu entendo É, olha só Vamos lá Devagar Peraí que aquela menina Que alega que é menina Vamos ver, ela falou alguma coisa aqui Peraí O Gabriel Fernandes do 10 reais falou Manda uma pimbada pra Porto Trombetas, no Pará E Onceição Deve ser Conceição, né? Conceição do Mato dentro de Minas Gerais Manda um amém Deu os dados Tá, tudo isso aí Crafty Pop do 10 reais Fala pra sua mãe beber uma dose Não, gente A minha mãe tem que tratar Minha mãe de manhã Diferente de 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 Diferente de Min Ela não é youtuber Tá certo? Ou seja, ela não é vagabunda que nem eu Então ela trabalha Ela é médica Ela tem que Tratar os doentes Então ela não pode beber pimba Que horas tem? Só são oito e meia da noite, gente? Oito e meia da noite Vai dormir cedo Eu vou, gente Olha só A Luísa Espírito Santo Falou o seguinte Gostei Ela falou Que absurdo Não sou trap, não É, Luísa Que bom que você não é trap É porque tem tão poucas meninas aqui Que a gente fica assustado Quando vem uma Entendeu? Tipo assim Tipo Meu Deus O que que tá acontecendo? O Crafty Pop doou 20 reais Falou Fala pra sua mãe beber uma dose Eu vou perguntar Olha só Só porque você doou duas vezes 20 reais E na verdade Você doou várias vezes Eu vou perguntar pra minha mãe Se ela topa beber uma dose de pimba Vamos ver Olha só O Lipão falou pra mim no WhatsApp o seguinte Exatamente Se você tá falando com mim no WhatsApp E eu já tomei 10 doses de pimba Eu vou falar ao vivo Então Haha Já estou aí Terminando de editar aqui Rapidão Lipão Quem você quer enganar Que você ainda edita seus vídeos Você não quer enganar ninguém Então vem logo Olha só Vem logo Logo Pra live Viadão Vem logo pra live Viadão Ele vai vir Eu tenho certeza Lipão e fechamento Acho engraçado o vagabundo Que fica falando Não que a gente tem rixa Com o Lipão Cara olha só Se eu não tivesse David Jones Não tinha Lipão Pra começar A começo de conversa E eu gosto muito do Lipão Ele é meu camarada Faz o dedo Faz o dedo Faz o dedo Faz o dedo Ó Queria que eu fiz Eu fiz ó Ó Carlinhos Trão O Carlinhos Trão meteu 100 dólares Carlinhos Trão meteu 100 dólares Caralho Carlinhos Ah não Ô Caio Vai lá no Twitter Chama ele Fala pra ele vir Fala pra ele vir Fala pra ele vir Fala pra ele vir Aqui a gente paga em dólar Porque nós é gringo Ai carai Mano do céu Nossa Você tá muito fodido Mas você tomou outro aí Ou você só enrolou Não Tomei não Ô DJ Só pra entender Tá 3 dólares O dólar né É o dinheiro Isso aí É 3 doses 3 reais 3 e 12 Não são 3 doses não 3 doses Ah não Olha só DJ Eu vou te perdoar As regra são claras É a primeira Vez que você fala merda aqui Mas a regra foi estabelecida Ó A regra foi estabelecida no início De que Uma doação vermelha Uma dose Ok Então Fica na tua Olha quem chegou aí Quem chegou aí Ô Lipão Ô Lipão E aí Lipão tudo bem? Beleza mano Então a minha dose já Bicho eu tô devendo Quantas doses eu tô devendo? 12 12 12 Carliostrol Carliostrol 12 é mesmo Puta merda Porque se você não tomar essa aí Que você tá enrolando Você tá devendo 13 Aguenta aí gente Calma Não 13 Não eu vou tomar essa aqui agora Que eu meio vou aumentar Tem que tomar essa Pra ficar devendo 12 Lipão Oi Eu sou um gênio Eu sou um gênio Lipão Vagabundo tá dando 100 reais Pra tomar dose de cachaça Vagabundo toma de cachaça E paga Tá entendendo? Delícia né pô Porra Pela borra de Deus Imagina mano Pô Imagina Os cachaceiros aí O Dinata que não quer que tá contigo aí não? Cadê o Dinata? O Dinata do YouTube cara O Cavaco O Cavaco Oi Fala tu Sufoca aí o Dinata pra ele entrar na live Porque já tá na hora Pô eu já puxei o Dinata aqui cara Oi Bruno fala Eu acho que o Cossiello que devia participar de um lance desse aí Gente parou tudo Parou tudo Parou tudo Eu quero o Julio Cossiello nessa live Vamo lá Eu vou tweetar agora Eu vou mandar um Whatsapp Manda um Whatsapp pra ele Pera aí Eu também tenho Não pera aí Manda um Whatsapp Calma aí Manda você Não pode mandar Caio Manda você É mais fácil ele responder você do que eu Não Caio Manda você Eu vou mandar no Twitter E vocês todos que estão assistindo a live Você me ajudar Porque eu quero que o Cossiello agora aqui Pra acompanhar essa loucura E se bobear Se bobear Ele tá doidão lá também Caralho Eu quase derrubei a garrafa de cachaça Não Não Lâmba a mesa aí cara É pecado Não Não caio não Não caio não Relaxa Olha só Então vamo lá Vamo lá Devagar Uma coisa cada vez Vai Eu vou beber Puta Você tá falando que vai beber tem meia hora Cavaco Se eu quisesse o comentário Eu tinha perguntado Ok Então se fica na tua Presta atenção Tá 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 Crosso Peraí O Cawthon tá dançando Só isso que eu quero saber Tá todo mundo esquecendo Tá louco Cawthon tá passando mal já Olha só Muito bem Olha só Eu vou beber uma dose E eu vou mandar o papo Então peraí Bora Enchendo Até a medida Beleza Enchi Essa vai ser qual Eu gostaria de avisar Ah meu Deus Mais cem Deve treze Treze Boa gente Boa Craft Pop Tamo junto Ah o Craft Pop Não mentira Eu ia falar que ele é filho da puta Mas Não dá pra falar que o filho da puta O cara me deu cem reais Então é fechação Olha gente Eu vou beber Essa vai ser a Qual dose Essa aqui gente Essa vai ser a décima primeira Beleza gente É a décima primeira dose Olha só Vocês podem ver Que a cachaça Eita porra Puta merda Ah não Eu derrubei cachaça No meu mousepad do Overwatch Gente Não pode Isso era bem óbvio Que ia acontecer né Olha só gente A cachaça pimba Tá quase na metade Mas fiquem tranquilos Porque eu tenho cinco garrafas Caso acabe Caso acabe O que eu Sei lá Eu acho que não acaba não Mas caso acabe Eu tenho mais E a prata depois ainda Tem que pegar a prata depois Eu acho que a prata é mais forte Olha só gente Vamos lá Mais uma dose Eita Gente Caralho Vocês tão do caralho Vocês tão me fodendo Não é possível Vai dar não Não vai dar não Que não vai dar O que? Mas fique ligado Eu vou beber essa dose E eu vou falar uma coisa Que é importante Vamos atrás do Júlio Vamos atrás do Júlio Deixa eu ver primeiro Depois eu conto Vamos lá Vamos lá Mais uma hein É a décima segunda é isso? Primeira Primeira Então vamos embora Eita Falta só 13 Só 13 Tá tranquilo Daqui a pouco o DJ Vai estar bebendo canudinha Ó Eu vou ler os últimos comentários Calma aí Realidade americana Que é o Carlinhos Troc Meu brother Inclusive quando eu fui Irlando a última vez Eu encontrei com ele A gente foi na Disney Foi maneiro pra caralho Sufoquem o Carlinhos Troc Também pra ele entrar no live Se ele entrar no live Tá ótimo Que eu acho que vai ser muito bom Ele fala Aqui a gente paga em dólar Porque nós é gringo Ele pagou 100 dólares E eu só agradeço a isso Muito obrigado Carlinhos E é Cara É um canal que eu compro sempre Se você quer ver como é que é a vida Nos Estados Unidos Veja o canal do Carlinhos Troc Que é muito maneiro Tu não acha Bruno? Não é maneiro o canal do Carlinhos Troc Pô é maneiríssimo O canal novo dele também Zona de teste Está bom Está maneirão Sim Ó Aí o Tom Zito Dô umas 10 reais Falou mais 100 do Chup Chup Valeu Chup Chup Opa Chup 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 Vamos lá Ó O Craft Pop Dô de 100 reais Falou Mano Você é foda Você é vida louca Você é demais mesmo Obrigado Ainda dou 100 reais O Henrique Carneiro Dô de 10 reais Falou Dava Ajuda no meu SoundCloud .com DJ DJ no caso Henrique Carreiro Valeu Pimba Set Free Download É isso aí E o Chup Chup Dô umas 100 reais Pra eu ter que beber Mais uma dose Exatamente Vamos olhar no Twitter Do Twitter Live da Hashtag Live Dava Jonas Então manda aí Eu vou mandar também Estamos em Segundo Na verdade A gente tá em primeiro lugar Porque o primeiro lugar Que tá lá É promovido O cara pagou dinheiro Pra tá lá É promovido É Então Não conta Então a gente tá em primeiro lugar Hashtag Live Dava Jonas Loucura total Muito obrigado a todos Que vocês estão aí É só fera Eita Desculpa Roto Gente Foi 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 um pouco Deselegante Foi um acidente Foi um acidente Eita porra Cadê essa hora que o coelho Devia estar aqui Não tá né Cadê o rato Não peraí Eu vou chamar todo mundo Olha só Peraí O Léo Gamer Peraí 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 Fala Ah Bruno Não faz sinal Não Olha só O Bruno Amanhã tem prova Entendeu O Bruno tem uma prova amanhã O que vai ser muito importante pra ele Então todo mundo Toda a energia positiva do mundo Pro meu irmão E se Deus quiser A gente vai estar junto esse ano Bruno Com certeza Bruno Sabe que eu te amo muito Não tô falando pra você Se eu tivesse perguntar Falando que eu amo todo mundo Você sabe Exatamente É que o negócio é profundo Eu sei Boa sorte cara Amanhã Arrasa Esculacha Valeu 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 Olha Valeu 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 Meu irmão Saiu Ou seja O limite Baixou É O 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 Hot Dogs 2 Doou 10 euros Que é tipo Equivalente a 50 mil reais Pelo salve Eu sei que é pouco Mas eu só posso doar isso Porque eu só tenho 10 anos Daqui 3 dias Meu aniversário Pode desejar Feliz aniversário Por favor Feliz aniversário Leogamer Tamo junto Ó O Arthur Romero Que eu não preciso nem ler Porque o avatar dele É o logo do Overwatch Então Então vem comigo Porra É bom Você vai falar mais nada Você vai falar mais nada David Jones Falou um vídeo de Flapp e Pimba No jogo novo Fizemos sempre a história Irmão Eu já fiz vídeo de Flapp e Pimba Se atualiza O Craft Pop Dou mais 20 reais Manda salve pro meu amigo Luiz Gabriel O Gabi Como é que é? Salve pro Gabi E Eta porra Meu, minha taça caiu Merda Quebrou? Não Mas sujou ali Só de quebrar a taça A gente tem aqui O nosso querido Gabriel Ribeiro Do 10 reais O que tu achou Da máscara maneirona De canguru Jack do ratão KKKK Manda salve Dava de ó Ratão da DP Web Chico Ratão da DP Web Ó O Gabriel Ferreiro Do 5 reais Falou Nós é gringo Mas não é rico Eu dou 5 dólares É nós É nós é gringo Mas não é rico Manda salve caralho Salve O Guilherme Do 10 reais Falou Meus 10 reais São humildes Mas é de decoração Você é foda Dave Guilherme Eu só tenho que agradecer Do fundo do meu coração 10 reais é muita coisa Guilherme Por qualquer doação 10 reais é demais Tem que ter Serinho Pra você Pra você Gerar 10 reais De anúncio pra mim Você tem que ver uns 2 mil vídeos É tipo isso Tá ligado 3 vezes buscado É Então muito obrigado Gente É o seguinte Lipão Você tá aí? Oi Tô aqui Você pode falar Você sabe disso Sim Eu tô aqui Fazendo uma thumb Então deixa o Lipão trabalhar na thumb Daqui a pouco ele joga com a gente Daqui a pouco eu colo aí Daqui a pouco ele cola aí Lipão Então não escuta Você já fez live nesse negócio de superchat? Ainda não mano Não tive tempo de testar Vagabundo Paga pra você fazer de tudo Paga pra você ir me ferrando Exatamente Porque eu tive essa ideia Eu tive uma ideia De Que eu ia beber uma dose de cachaça Toda vez que alguém doasse 100 reais ou mais E eu acho que eu Eu botei pouco Entendeu? Sim Você devia ter colocado por 500 né Pra dar seu buceta né Seu buceta Bom Eu vou beber mais uma dose Tá bom meus amigos Então olha aqui Eu vou beber essa dose Eu vou Dar uma mijada Ai quantas doses que Que ainda falta Depois dessa Não falta 13 Eu tô levando 14 Eu tô levando 14 Eu já bebi quantas Eu já bebi 11 Eu bebi 11 Então vamos lá Então vamos mais uma Faltam 14 Faltam 14 Tô falando com o rato aqui Mas DJ Quando você quer que eu me foda também É semana que vem já? Semana que vem Vou ter que começar a me preparar Já preparo o rinco já Gente eu vou Eu vou fazer o xixi lab Ô Caio Já bebeu? Não é pra ir lá pra dentro Tomar glicose não O Daniel França Dois reais Cinco reais Falou Carlinhos mandou desafio no Twitter Chama a porra toda do YouTube Pra fazer a zoeira gorda Ah é Vamos lá Calma aí Gente Todo mundo tweetando pro Júlio Cossela Pra ele entrar nessa live Eu vou tweetar também Assim que eu vou estar do banheiro Quero ver ele aqui na live Doidão Eu já volto Caio Vai Dá uma olhada nas doações De um e dois reais Que eu já volto Certo Já vou dar aquela olhada Maluco Vocês são loucos É disso que eu tô falando É disso que eu tô falando Quem tiver aí guardando no seu buceta Pra meter daqui a pouco Já tá ligado Aí Caio Você viu que o Carlinhos Tweetou Se ele mandar 500 dólares Ele pediu o seu Dave Vira o resto da garrafa Caralho Ele tem que doar 5 vezes Manda de 6x6 Vai mandando 6x6 Ali ele vai vender pra caralho Aí ele colocou assim ó Hashtag desafio feito Tá ligado Ele lançou desafio E outra Transforma Não do em dólar não Transforma em reais Pra render mais em dois Não mas ele só consegue doar de dólar lá É dólar Aqui ó O Craft Pop do 2 reais Do 100 mas do 2 depois Lucas Moreira O Rafael O João Vitor Gabriel Fernandes Quem mais aqui ó O Kelvin Freitas Kelvin John MC Kelvin Kelvin Lucas Henrique Quem mais Guilherme Ferreira Maluco Tem muita doação Vocês tão foda mesmo Morrendo de rir Luiz Felipe Ice Games Acabou hein Acabou de Não tem mais Shadow Gamer Gabriel Ferreira Lucas Alberto Acho que o seu Davi Ih rapaz Mandei lá no Twitter Lá ó Alô Alô Mano É uma aflição Cada hora que o DJ Tô levando Pera aí Deixa eu falar gente Oi Falou um desafio aqui Do Carlinhos É o Dave O Carlinhos Mandou assim no Twitter É Se ele mandar 500 dólares Ele perguntou se você Virou o resto da garrafa Ou não Não dá Desculpa Carlinhos Não dá Já tô devendo Hashtag desafio feito Peraí 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 Não dá Caio Eu tô devendo quantas Você tá devendo exatamente 13 dólares Carlinhos Não dá Carlinhos Eu queria muito que você viesse pra live Então Se tu aparecer aqui Vai ser uma 500 dólares Não Eu não Olha só A garrafa tá mais da metade ainda Então não tem como Olha só O Bruno Gameplay falou que tá sem TES Que palhaçada é essa Bruno Ah Bruno Miguelando 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 total Meu Deus do céu Só TES é de graça Só baixar viu Bruno Só baixar Bom Ele tá sem PC também né Gente eu vou Vou fazer Olha só gente Eu vou fazer um negócio aqui Calma aí Peraí Peraí Vamos Eu já falei pro Carlinhos Carlinhos Eu mandei mensagem pra você no Whatsapp Se tu mudou aí o Whatsapp Eu não sei Mas eu mandei mensagem Queria muito isso aqui na live Mas olha só Eita porra Gente 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 Hora De mandar um tweet Então Me autorizem Ok Arroba Julio Eu mandei Eu mandei também Tô Cielo Boa Viadão Vem pra live Vírgula Fica doidão Fica doidão Tô Doidão Hashtag Não Não Eu mandei a roupa Hashtag Live Dava Jonas Dava Jonas Dava Jonas Agora eu preciso Agora eu preciso Olha só Eu preciso de uma auditoria Na Na DM Julio Cadê ele Tem a Peraí Calma aí Eu tô muito ruim Eu tô muito doido Já é bicho Caralho Quantas doses eu tomei Você tomou 12 doses Dejado Faltam 13 Doze doses Doze doses Gente Doze doses Zinhas aí E faltam quantas Faltam 13 Nossa Faltam 25 Doses Você gosta Nelipão Eu gosto Aqui na minha cidade Isso é leite com pera Que isso rapaz Mandou Ai ó Já viu né Próxima live do Lipão É só caninha da roça Pra dentro Você tá ligado Rola uma dessa No canal do Lipão Lógico que não Ah não Quero ver Não pode Não pode né Cavaco Não não Lipão não pode Não pode Quem deu like Na live Agora foi o Macaco Ah gostei Eu acabei de dar like Na live Outro dia A gente foi pro bar Macaco Macaco Você quer entrar na live Você pode entrar Meu irmão Só mandar aí na DM Que eu te botar aqui na live Vem Macaco A gente ficou Na moral Eu juro que por Deus Que eu fiquei impressionado Com o bagulho em São Paulo É Em São Paulo Que 30 reais Era live Era live Não era live não Era Era rodízio Rodízio de Antártica Original Eu fiquei louco Moleque Caramba Bebê até Não Antártica Original é demais Olha só Vamos lá Crianças Não bebam Agora se você é maior De 18 anos Agora você escuta Rodízio de Antártica Antártica Original Pra mim é a melhor cerveja Que existe Eu já experimentei Várias cervejas americanas E Antártica Original Pra mim é A melhor de todas Então tipo Foi ridículo Tipo aqui no Rio de Janeiro A gente paga Tipo 12 reais Pra uma garrafa De Antártica Original 30 reais Rodízio de Antártica Original Aqui você toma no balde Pelo amor de Deus Gente Vamos olhar os comentários Olha só Cara Ai Gente O Matheus Luz Do 20 reais Falou Dava Jonas Divulga o meu canal Gostaria de jogar com vocês Overwatch É possível Abraços PS Cavaco Para de testar Vai tomar no rabo Seus viagas O Anderson N Do 10 reais Falou Um dia de serviço De um pobre coitado Mas feliz Por assistir essas lives Me abraço De Guarapuava Paraná Óbvio É brincadeira Faltam 20 caracteres ainda Bom Galera Bom Beleza Ô Caio Dá uma lida aí Na galera Do 12 reais Por favor Já li Já li Eu li todo mundo Rolou 5 dólares Do Leo Gamer Star Wars Watchdog 2 Hashtag Obrigado Obrigado Por esse dia Incrível Ai caralho Velho Gente Minha mãe Minha mãe Está na porta Mãe Pode me dar 16 de fevereiro De 2017 Vai mostrar Para a chiqueira Da internet Obrigado Mãe Minha mãe Trouxe sorvete Para mim Deixe aí Não cabe Não Dá um Chup 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 Olha só Peraí Gente Eita Sem Doa mais Doa mais Um Tamo Juntão Em Craft Boa Mais 100 reais Mais 100 reais Boa Craft Não queria falar não Mas Eu sou obrigado a falar Eu sou obrigado a falar Gente Olha só Minha mãe Me trouxe sorvete Então Eu vou aguentar mais Olha só O Leo Gamer Star Wars Watch Dogs 2 Doa 5 reais 5 euros Obrigado Por esse dia Incrível De nada O João Vitor Parrela Doa 5 reais Falou Se chegar a 200 inscritos Eu vou mudar o nome Do canal Para a Fajoma Games Veja um canal Maneirão Tá Craft Pop Doce em reais Falou o seguinte Dedica Esse doce Ao Luiz Gabriel Seu fã Ele comprou Overwatch Com esperança De jogar Com você Olha só Se você comprou Overwatch De nada Ok Já é automático Jogar comigo Você pode jogar Não mal Às vezes a gente Pega os trouxês E tem que jogar Competitivo E olha só A Luiz Não Ih rapaz Outra menina Isso não é verdade Isso não é sério Isso é sério Gente É ué É ué Eu abri o canal Aqui para fazer uma Uma investigação Gente tem 36 mil Caralho Tem 56 mil Gostei Gente Clica no gostei Se inscreve no canal Quem não está inscrito Por favor Amanhã tem vídeo Uma hora Tá O vídeo é de Eu não sei Do que que é Mas eu já gravei Eu sei que eu já gravei Ó A Janine Hã? Não Cadê a menina Gente? Janine 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 Marjorie Boa Dava Tá só enrolando Bebe logo E chama o Cossielo Porra Saiu Peraí Tem mais Mulher fala Pra caralho Vamos combinar Chama o Júlio Cossielo Sou menina mesmo Viu? Sempre assistam seus vídeos Nos dois canais Adoro os piratas Aí gente Que amor O Gabriel Augusto Doa 10 reais Falou Pô Mas eu não sou Junt do caralho Com esse quarto aí Só faltou O vovô Transuso Chama ele lá Dava Manda salve Bom Vocês falaram Eu vou falar agora Eu não sei porque Ele não veio falar comigo ainda Mas vamos lá Igor Gostoso Igor maravilhoso Cadê você? Alô Opa 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 É aqui que é a live Da cachaça Bicho Você não tá entendendo Calma aí Cadê o Júlio? Ih caralho Olha o zoinho do bicho Olha aí Gente Galera Olha só Peraí Peraí Croce Croce Se liga Eu já bebi quantas Gente Fala aí Você já bebeu 12 E eu tô devendo quantas 14 É rapaz Você vai beber Mais 14 É rapaz Exatamente Mais um pouco Isso Mais duas Júlio 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 Cossiello Eu vou mandar o tweet Pra ele E diz ele que vai rolar pulinho No final Vai rolar pulinho Mas tudo bem Arma chico Aqui está Não Mentira É rapaz Até meu irmão tava aqui Croce Bruna Você é fora Aquele viadão Essa é porque ele tem Tipo lá já é meia noite Ele tem que prova amanhã Olha só Peraí Atenção galera Todo mundo que tá na live Eu mandei assim Olha só Vocês tem que autorizar o tweet Pra eu twittar Ok Hashtag Não Arroba Júlio Não peraí Eu tenho que mandar a hashtag Calma é que eu esqueci De botar a hashtag Lipão tá aí ainda Opa Você não quer dar uma dose antes Deixa eu até completar uma frase Mas você tá com a garganta Vamos lá Vamos uma coisa de cada vez Primeiro escreve o tweet Depois fala Eu já escrevi o tweet O tweet é o seguinte Arroba Júlio Cielo Ok Vem pra minha live Seu Viadão Hashtag Live Dava Jonas Beleza Eu posso mandar? Todo mundo que segue os dois vezes Olha só Gente Eu quero que todo mundo Dê retweets nesse negócio Eu vou mandar agora Vai Olha só A irmã do estéreo Está me twittando Na verdade Está me mandando mensagem no whatsapp Nossa Você tá bêbado Eu Tô Muito Bêbado Eu tô muito Bêbado Gente Eu acabei de olhar E hashtag Live Dava Jonas Não está mais no topo do tweet Que porra é essa? É porque o Twitter faz rodízio de assunto O Twitter é o filho da puta Esse que é Ah o Pedro O Pedro comentou agora Pedro Ah eu estou bêbado É óbvio Eu tomei dois nozes de cachaça Você quer que eu já come Isso é arrombado Pior é racho que eu já vi na minha vida Toma cerveja de morango Davy O Pedro só toma cerveja de moranguinho Cerveja de morango É isso que tem no Canadá Pedro? Cerveja de morango? Cerveja de viadão? Então olha só Sabe o que eu vou fazer agora Caio? Diga O que você vai fazer agora? Vai tomar uma Não Vou tomar Três Seguidas Então vamos lá Ô Caio Quantas ele está devendo? Calma Deve 14 Deve 14 Beleza Então vamos lá Vamos fazendo as contas Toma 4 logo Não, não, não Calma Calma Cavaco Estou querendo morte? Cavaco é? Caralho Parece que eles urubus Calma Que isso? Eu matar o Dava Tá maluco? Porra Vamos lá Calma aí que eu estou comendo um pão Enquanto o Dava come um pão, gente Não esquece de se inscrever na porra do canal Tem 37 mil pessoas Não vou chegar a 40 mil pessoas? Você já viu que ele está se abaixando ali na cadeira É, cadê? Tá escorrendo Daqui a pouco ele se faz igual o ratão, mano Dorme Daqui a pouco ele faz igual o ratão E cai, tá ligado? Eita, cuzão Tem que cuidar com essa cadeira Ô, veja Não esquece que essa cadeira está sem o braço, hein Você não vai se apoiar e cair Didi Ah, o bicho só com o pão inteiro na boca ali, viado Eita, cuzão Eita, cuzão Caralho Essa boca aí está treinando chute-chute Pera aí, faz silêncio Dá uma vacuna Didi Didi Oi Semana que vem é você Semana que vem Eita, cuzão Ô, o Dejato vai fazer só meia horinha de live, aí depois eu tenho que Não, olha só Não, não Eu vou trazer o Bruno Mas tem que aumentar esse negócio aí, sim Não Não Tem que ser sem buceta, não? Tem que ser sem buceta, não? Tem que ser sem buceta, não? Olha só É esse senhor, a cachaça pimpa, cara, eu ainda não acredito nisso Mentira, cara, não é possível, cara Pera aí, eu vou ler os comentários O Superjeto aqui, pera aí Gente, tem 37 mil pessoas Ai, meu Deus Mandaram um link do lugar aqui que vem de fígado Porque você vai precisar no final da live Cuidado no novo, né É isso, cara Só cachaçinha num dia só pra descontrair Dá nada, né? Pra descontrair, dá brincada Amanhã já tá pronto pra outra Não, sem dúvida Isso aí é normal Ah, então já faz outra live amanhã Posso falar ou vocês vão continuar aí falando merda? Posso falar? Obrigado Olha só Tá engraçado pra você, Croix? É engraçado? O que mais é que você se foda aí, velho Na live Porra nenhuma, Croix Você sabe que você me ama, Croix Você sabe que você faria qualquer coisa por mim, Croix Você sabe disso Isso é bem verdade Ah, muito bem Olha só Amêndoa Amêndoa que eu tenho dúvida se é uma menina ou não Dua 10 reais Falou o seguinte Me inscrevi faz pouco tempo Já adoro o seu canal Beijo de Aracaju, Sergipe Bom, se for verdade isso Obrigado E vamos ver se Ó, o Carlton não para de dançar na live Então vamos lá Tá maluco Olha só O Craft Pop já doou pra caralho, né? Se inscreve no meu canal Bom, tá aí Craft Pop já doou bastante Deu aquela moral Então vamos lá Julio Maia doou 10 reais O Wes Como é? O Wes Lesney Silvestre É o Wes É o Wes É o Wes O Wes O testador dos mitos e o testador dos piratas juntos Quer crossover Hashtag Live da Vajonas O Lipão testa da corrida, né, cara? Tinha esquecido Não, 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 pô Eu sou da Pai Caralho, é verdade Não testa o caralho O Lipão testa da corrida Desmascarada Desmascararam Ó, o Léo Game É, olha só O Léo Game Olha só, vamos lá Hashtag Patratocuzão Patratocuzão É, o Pedro Garcia do 10 reais falou Manda o Cavaco tomar no cu Porra Cavaco, olha só Perdi a conta de quantas pessoas mandaram você tomar no cu É muito amor, né, velho? É muito amor, né? Olha, manda salve pra mim e pro meu irmão Victor Somos muito seu fã E continua pra sempre, te amamos Pedro Fred Salve pra você e pro seu irmão Então, vamos lá Eu falei que eu ia tomar quantas doses? Três seguidas É, rapaz, eu tô... Caralho, que silêncio fúnebre que ficou quando a gente falou três seguidas Porque essa hora da pimba O Crois, você aí O Crois, muito obrigado Que bom que você veio pra live, cara Cara, como eu poderia perder esse momento histórico no YouTube? Exatamente, olha só Eu vou botar aqui Não, coloca aí Não, você tá ligado Que vagabundo ficou doando Até o momento que eu tava... Chegou um momento, Crois Você não tá ligado Que eu tava devendo só três doses É Aí o vagabundo começou a doar que nem louco Não deixa a zoeira morrer, né? É assim que funciona Olha, vamos tomar... Eu vou tomar três... Eu vou dever quantas se tomar três? Ah, 11 11, 11 Ah, bicho, sério Não, 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 peraí Então, então... Então, vamos lá Então, vamos atualizar Eu vou beber quatro Quatro Seguida Beleza Pra dever só dez Beleza Boa Fechado Tipo, só mais quatro pessoas doam Mais cinco Ai, merda! Ó, ó, ó o mousepad do Overwatch aí, cara Cuidado Ixi, o cara do cachaça é só pra caralho já A cara da Tracy deve estar igual o Lúcio, então Já tudo cagada Não, na verdade O que tá aqui embaixo É o Torbjorn Que tá bebendo cachaça pra caralho Porra Ai, toda vez... Ai, merda! Puta que pariu Olha só, mano Olha o dava Eu derrubei a cachaça aqui Puta que pariu Ó, ó, ó Afasta teclado Afasta tudo Ah, vá tomar no cu, cara Porra É muito ruim ficar beba do bicho Crianças Nossa, ele encheu tudo Não bebam Até os oito anos, tá? E depois dos oito anos Começa devagar Porque Às vezes chega um ponto Que você tá que nem eu Eu derrubei a cachaça Tudo aqui no meu O meu mousepad do Overwatch, gente Eu acho que ele deveria ser multado E tomar uma de multa Eu acho que você deveria tomar no seu cu Segunda dose Boa Vai Puta merda, velho Vamos lá, terceira Vai Alho? Assim que eu gosto, hein? Vai 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 Oi Oi Mãe, entra, mãe Obrigado Minha mãe trouxe pra patroalha Pra botar em cima do Overwatch Manda um beijo pra mãe aí Manda um beijo pra que eu tô com saudade dela Mãe, o Kroj mandou um beijo pra você Que tá com saudade da senhora Eu também tô com saudade dele Escutaram, né? Você escutou, Kroj? Escutei, escutei Então tá tudo certo Então tá tudo certo Eu vou tomar sorvete, mãe Relaxa Como é que tem que tomar o meu pão ainda Eu vou comer Vou fazer, sei lá Não sei mais nada Vamos lá É Caio Cadê o Caio, gente? O Caio 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 Caio, filho da puta Eu acho que tá confirmado isso Caiu, caiu, caiu Caiu Que desgraça, hein? O Caio caiu e eu cheguei Boa Tu não tava aí há mais tempo, tá? O que que é isso, rapaz? Você tá pôndo os bofs pra fora ali Gente, olha só Ô, Cavaco Fala tudo Essa dose aqui é qual dose? Essa aí vai completar a 15ª dose Tá bom Eu falei que eu tomava 4 doses Essa é qual? Essa aí é a 4ª, não é? Não, essa é a 3ª 3ª, então vamos lá 3ª Completou a 15ª você tomando essa Eita Oi Tem que gritar o Pimba Aí, vocês escutam a musiquinha da dancinha do Carlton quando ele dança ali também? Ah, impossível não Caralho, finalmente a porra da net Eu escuto É automático, né? A porra da net me tirou a internet numa hora dessas, net Tá de sacanagem Gente Ah Tomou as 3, já? Tomou as 3, dava Eu vou tomar a 4ª agora Então vamos lá A 4ª? Vai Vai Mas gente, mas gente Eu não tô legal, não Não, vai A gente sabe Então nessa quarta aí, vamos fazer contagem regressiva de geral? Não Hã? Contagem regressiva Do 5 até o 0, tu toma Tá, vai, vai Eu tô contando 5 4 3 2 1 Pimba 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 Então foram 16 doses de pimba Foram 16 doses de Dev10 Dev10 Ó, o cara doou meia dose, né? Meia dose Gente, eu vou... Eu vou... Ai, meu Deus Eu não tô legal, bicho E rolou mais 6 E rolou mais 6 E rolou mais 6 Dev11 Dev11 Ai, meu Deus do céu Pai, Pedro É, cara Tão 39 milícias Essas pessoas já batem 40 milícias Ele só esperou da quarta pra ele piba Vai dar 40 milícias É, dá Eu vou comer um bagulho aqui, peraí Peraí, tá Não Ó o dólar 5, 10, 15, 20, 25, 26 E o mistério tá aqui, nem sabia 27 O mistério? Mistério 27 menos 16 Tá Acertou 11, porra Aceitou, miserável 12 Acertou Miserável Miserável Pô, tem que saber as contas aí Pra do Enem e tal Ó, tô chamando o coelho pra vir aqui no TR Aí, aí fodeu Aí fodeu Aí fodeu Maluco, 39 mil e 800 pessoas Vamos bater 40 mil pessoas assistindo Olha, olha, olha o que o Lachini botou Caio Diga Caraca Eu tô aqui Vai lá galera do 1 e 2 lá que eu vou dar aquela mijada Vai lá Eu já volto, gente Ó os Krois, ó os Krois Você viu que o Lachini postou e eu DRT Deixa eu ver Eu vi, eu vi, quando você chegar doido do rolê Cadê, cadê, não tô vendo Não apareceu, Didi Eu DRT Muito bom Não apareceu, não apareceu Vai na página do vídeo Entra no meu perfil Ah, então você vai mandar o link também Vamos dar uma olhada no superchat da galera aqui A galera que mandou 1 e 2 reais O Patife tweetou ali, ó Tô passando mal pelo David Jones Gente, o Pedro criou mais 200 reais Dava a dev 12 Ele não tá aqui Caralho Boa Pê Caralho 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 Ele apagou a luz Ele apagou a luz É, a galera falou que ele apagou a luz Ele apagou a luz Ele apagou a luz Ele apagou a luz Caralho O Pedro alucinou, mano Pedro Guilhcio Mas eu ainda acho que esse 200 tinha que ter sido dividido ainda Galera, olha só Não doem quantia mais alta do que 100 Entendeu? Vai de 100 em 100 Vermelhinho em vermelhinho, entendeu? Vai, me dá a vagina Nós voltamos para os trens Vermelhinho em vermelhinho Estamos os primeiros dos trens de novo Boa Enquanto isso, vamos ver o Super 7K Evil detonado O Cross quer ver o Zico pegar fogo É, o Cross quer ver o Zico pegar fogo É, o Cross quer ver Esse aqui é amigo É, lógico O Cross é, rapaz Tem 100, caralho Cara, nossa meta até o final da live Deixou o Dava sem camiseta 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 Não, não acontece Não acontece Mas se acontecer o meteoro cai na terra Não, não Aí cai, não vai 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 Aí já faz aquela Realmente Vai que ele acha que ele esquece da live Sei lá, vai lá tirando Tirar a vermelha também Tirar tudo Gente, cadê o Dava? Rolou mais sim, eu não acredito Meu Deus do céu O Pedro tá maluco O Pedro tá maluco Dava deve 13 Ele não sabe disso ainda, galera Cara, ele vai Não, não, não Vamos tomar sorvete agora Tá na hora de dar notícia pra ele Vamos ter uma reação Silêncio, silêncio Olha só, o rei voltou Voltou e deve mais duas doses Tá só pra avisar Ah, mentira Vai que a mão do nada Olha o Pedro O Pedro do cinco dólares canadenses Pedro tá Ih, o Rodolfo é canadense Que legal É Peraí, o Igor estava respondendo Calma aí Igor, fala tu Vem pra live seu viadão Posso falar isso? Pode? Pode Vem O que? O que? O que é que é isso? O que é que é que é isso? O que vocês estão rindo? Nada não, nada Foi o Carlton O Carlton Caramba Fui sambando aí na live Ó, o Patife mandou lá no Twitter O Dava nem terminou de passar pela etapa da bexiga descontrolada E já tá na fase do arroto semivômito Vai dar merda isso aí Gente, temos um problema Houston, Houston Houston Eu tô apertando Alt Tab Não está indo Não tá acontecendo nada Caiu o cachaça no teclado? Caiu, mas Mas a cachaça é como se fosse um A cachaça saiu ali do lado, DJ Quê? A cachaça saiu ali do lado na live Puta que pariu Pedro meteu mais cem Eu não tô acreditando Pedro tá morrendo e meteu Foda-se Foda-se Caralho Liv Johnny Cê tá na roça Ah, gente Tá bugado O que que houve? O que que você não consegue fazer, cara? O que que houve? Eu não consigo fazer nada, Croz Eu boto pra abrir a live Pra abrir qualquer Foda-se Não, peraí Abriu Abriu aqui Aham Eu consigo ver A galera Beleza O que que houve? A gente voltou pros trens aí, né, Jato? Ô, maravilha Deixa eu dar uma olhada aqui Só pra ter certeza Falou que o Pedro tá alucinado Completo Caraca, viado Ah, e qual foi dessa mulher Peraí, peraí Vamos falar sobre isso Qual foi dessa estrutura de yoga Que abriu as pernas toda menstruada Cheia de sangue Eu não entendi isso aí Ah, eu vi Pra quebrar tabus, entendeu? Quebrar tabus Quebrar tabu? É Então eu vou me cagar ao vivo Só pra quebrar tabu Não tô entendendo isso Que isso, Caio Eu respeito o que é isso aí É a menina que tava menstruada Aí ela meteu uma calça branca de yoga E aí meteu o xoxadu sangrando lá pra galera Pra que? Pra quebrar tabu Porque ela tem que desmistificar o negócio É ousada, Croiz É ousadia Ah, então tipo ser porca é tendência É, exatamente Ah, tá certo, então Gente, o meu ex-split Calma aí que eu acho que funcionou Sua cadeira tá baixando sozinha, hein? Gente, peraí O Firefox agora tá perguntando também Olha só O meu objetivo é chamar umas meninas pra live também Pra não ficar tudo É os machos Olha só O Bruno Gameplay falou o seguinte Moleque, tu vai dar teto Que que é isso? É mesmo que tá PT Ah, PT e teto é mesmo que ele Tá bom Olha só Vocês sufocaram o Julio Cossela? Eu queria botar ele Doidão Mas acho que ele não tá online Ele tá no bar, velho Chamamos o coelho também O Croiz chamou o coelho Eu chamei o coelho Vamos ver se ele vai Olha só O Patriota tweetou o seguinte David Jones RJ Caiu Mais 100, cara Mais 100? Tá com 15 DJ Maluco, o Kraft Pop também meteu Foda-se, morre Foda-se Que difamação é essa que tá rolando aí Vocês estão me dando um coque bloc nervoso aqui Seus fella Olha só O Patriota Se a mulher que tu tá tentando comer Tá vendo a minha live É que tem alguma coisa de errado com a situação aí Então o problema é Todo seu Mas presta atenção E o Dava Jonas Tá devendo 15 Daqui a pouco ele vai dever mais do que ele já tomou Olha só Minha mãe Peraí atenção Minha mãe Minha mãe Acabou de me mandar uma mensagem no WhatsApp Caralho Que caiu aqui Uma caneta Tá em live não, né, cara? Tá em live Oh, rapaz Tá em live não, né, cara? Ô, Igor Fala aí, mané O desafio era esse Ah, tá Entendi DJ Peraí O Dinata citou o seguinte Na verdade ele mandou o WhatsApp Porque o WhatsApp agora não tem Não tem privacidade mágica Acabou esse negócio DJ, vai por mim Ha, ha, ha Como assim, Dinata? Vem pra live, seu arrombado Ele tá aí, cara O Igor Tirou os comentários da live? Ah, não Na verdade é porque deu pau aqui Ô Igor Igor Eu acho que agora não funcionou Os comentários Aí, boa Peraí Cara, ele tava passando O microfone, peraí Vamos beber uma dose Em comemoração Que o Igor chegou na live Peraí Peraí, peraí O estéreo tá na live? Estéreo Sério? Vou botar uma dose Pra acompanhar o Dava Peraí, vou pegar um copo aqui Agora, vou botar também Uma dose Bora, bora, bora Vamos acompanhar Ai, ainda tem 40 mil pessoas Vendo essa merda 40 mil Caralho Não, cara Vale uma dose Não, vale uma dose Lógico que vale Caralho, maluco Não, peraí Não, peraí, peraí 40 mil mesmo Vendo Vendo a história Se fodeu Se fodeu Olha só A piada está em você Porque não Você não vai pegar o canal Pra você Só lamento Ó, minha mãe Minha mãe Peraí, o que minha mãe falou aqui? Peraí O que foi Claro que Minha mãe está ali do lado Porra Ah, ela está aí ainda, né? Ah, tá Porra Minha mãe comprou sorvete Pra mim Ô, Igor Você não está ligado Cara, tua mãe é uma máquina Minha mãe Minha mãe é maravilhosa Ó Vou entrar aí Minha mãe Minha mãe falando, tá? Vou entrar aí Toma um sorvete, filho Vou chamar a ambulância do Samu Pra te pegar Calma, mãe Estério 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 Você pode responder, Estério Ou eu vou ter que falar aqui duas vezes? Não entendi Pode falar Tudo bem Cadê o seu Eu acabei de mandar um WhatsApp pra sua irmã Cadê a sua irmã? Manda ela entrar aqui também, porra Vou ligar pra ela Liga pra ela, porra Ô, Cavaco Eu fui ali pegar o shot pra mim Me atualiza aí Tem ataque Gente Tá na pegada Tá na pegada Olha só O Dinata Me mandou a seguinte mensagem DJ Para Vai por mim Ha 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 Bom Não Genata Olha o que o Magaco tweetou Que filho da puta O que que o Magaco tweetou? Ele botou Esse sou eu pensando Que ainda falta 15 idosos pro Dave tomar na live Ele botou um gif Olha o gif Ele mandou o link aqui Ah cara, o meu Gente Não tá legal pra mim Eu não tô tweetando maneiro Eu não tô legal Eu não tô clicando legal Não tá funcionando isso aqui Gente Gente Eu vou tomar uma dose aqui pra acompanhar o Dava Dose de que, ô Caio? Vodka, vodga Ah, vodka? Nem coisa que nada Já botei a foto no Twitter Doctor, você tá aqui, Doctor? Eu tô aqui Caio Tomei, hein? Peraí 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 Caio Diga Você não consegue acessar aqui não E postar as paradas? Aonde? No seu Twitter? Não Na live Tudo na live Gente Igor Você tá aí, Igor? Tem 49 mil pessoas Eu não falei Caio Eu falei Igor Tá abaçado com o microfone Você tá aí, Igor? É o 3K, viado 3K Morreu Igor Filha da puta, hein? Olha só Eu pensei que isso é uma boa ideia Que ia dar pra fazer uma zoeira Mas tá sendo uma ótima ideia Não, olha só, Cavaco Olha só Cavaco Você mitou, velho Na moral Mitou não Pira, pô Calma aí, calma aí Vamos devagar Olha só Peraí, devagar Ah, porra Júlia falou que não tá em casa Que horas tem a game giz? 9 e 13 Opa, rolou mais 100 Opa Ah, bicho O Clovis Já sabe, né? É o Clovis? É o Clovis Meu teclado tá ruim, bicho Gente, eu tô muito ruim O copo tá funcionando Não tá nada Tá tranquilão, porra O pior É que agora igualou, tá ligado? O Dava tomou 16 E deve 16 Ele está na metade do caminho Tranquilo Caralho, não, não Já tá pago já, mané Tá maluco, porra Esse moleque vai cair aí no chão, aí, cara Tá bem? Ô, tu veio aqui pra estragar a brincadeira, caralho? Vai tomar no teu cu, rapaz Não vai pegar teu irmão, não, hein Filha da puta Vai se fuder, porra O Stereo sabe O Stereo Olha só O Stereo sabe Só isso que eu digo pra vocês Isso é melhor parar por aí mesmo Cara, eu tô tentando digitar Ao vivo, temos ao vivo Tem 41 mil pessoas Vamos lembrar Caralho, 41 Olha só, olha só Eu tenho a pior cachaça da história aqui em minhas mãos Digi, peraí Pior vodka, pior vodka Ó, desafio do DJ Começou uma partida de hashtone agora ao vivo Olha só Alguém tem algo a dizer? Eu posso falar Vocês vão me interromper Nem quem tem nada pra dizer não Tá, nada você falou Olha só Só tem macho nessa live Então eu tô falando com a menina Chamada Júlia E ela não está em casa no momento Mas ela é da agência De uma agência Aí namorado, eu me impressiono Como eu bêbado consigo manter consciência Eu sou muito brabo Tô vendo Não, isso aí é claro pra todo mundo Então, olha só Eu vou, eu vou twittar Eu vou twittar Eu não sei se eu vou Olha só Eu não sei se eu vou twittar Dá-lhe que eu tô aí Dá-lhe que eu tô aí Dá-lhe que eu tô aí Lipoto tá aí ainda Peraí Presta atenção Eu vou, eu vou, eu vou escrever Eu vou escrever Olha só Eu vou escrever E vocês me autorizam Ou não a publicar Ok? Ok Ele vai falar, Didi É o Didi, você é burro Olha só Eu tô falando com a Júlia A Júlia Ela trabalha pra uma agência E ela é conhecida como a mãe dos youtubers Não no meu caso Porque essa agência não gosta de mim, aparentemente Mas eu gosto muito da Júlia Eu acho ela uma excelente profissional Então eu vou mandar um tweet pra ela agora A Júlia A Júlia Tá bom, vamos lá E eu vou twittar agora E vamos ver se ela vai responder O que ela vai falar Tá Olha só Boa Ela mandou o seguinte É WhatsApp Agora o doidão não tem privacidade Ela mandou o seguinte Putz, não tô em casa Me chama pro próximo Olha o seguinte Olha só Olha Caralho, eu tô escrevendo tudo errado, gente Ó Pera aí Olha Júlia Porra Mulher não Júlia Porra Escrevi errado Ó Júlia Vem pro TS P-R-O TS Por Pera aí Favor Tamo Doidão Agora Tudo bem Eu posso twittar isso ou não Pode, pode A vontade Você tem A vontade Então beleza Eu não twittei Eu mandei pro WhatsApp Twittar é uma coisa muito forte Tá bom Tá bom Pera aí Agora O Stereo Você tá aí ainda Tô, 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 tô Eu posso mandar mensagem pra sua irmã Pode A vontade Porque assim Porque assim Vocês não sabem Muita gente não sabe Eu conheço a irmã do Stereo E o Stereo Há muito tempo Quando eu nem cheguei em PlayRJ Então eu vou mandar mensagem pra ela Olha só Vem Aham Pra Live Aham Ah Pera aí Saiu live Agora Teu Irmão Tá Aqui Pera aí Apaga isso aqui Tamo Pera aí Juntos Porque eu não sei se vocês sabem Mas o Stereo Esse arrombado que tá aqui na live Porque eu não chamei Tá certo Ele tá aí Mas Eu não chamei Olha só Eu Eu conheço a irmã dele Eu falei pra ela vir pra live Independente dela ter namorado ou não Foda-se Olha só Ah Pera aí Pera aí Calma 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 Cadê o macaco Gente Pera aí Pera aí Pera aí Vou mandar mensagem pra Haru também Que tava tweetando pra caralho Aqui não tá no live Pera aí Haru 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 eu gostei É bag Doctor É um pederasta Caralho Vai morrer Vai Fizeram Pera aí Maluquíssimo Fizeram dava na ambulância mano Se liga Gente Eu tô Olha só Alar Pera aí Pera aí Vamos lá devagar Eu gosto desse novo microfone Porque Ele tem um protetor de som Porra Dejota Ela escreveu Dejota Sério Mané na moral Eu devia parar Tu dormir agora Depois dessa Mas não vou parar Ela falou Porra Dejota O sorvete Arrombado Muito bom Valéria Muito bom Valéria É isso mesmo Então olha só Olha só Já virou suco Não tem mais sorvete ali não Depois desse tempo Mas toma É açúcar Calma aí Vamos lá Eu preciso de açúcar Realmente E tem sorvete aqui Tem um gato Que porra é essa Que que a mãe Eu vou comer Toma Toma Vai come Vai come Vai bebe Cara continue usando a hashtag live Dava Jonah Vamos voltar de novo pros trens A gente já foi e voltou umas 3 vezes já Ai sorvete tá bom Zoma né Irineu Ai Irineu Irineu Quase 42 mil pessoas Caraca Imagina chegar a 50 mil pessoas Será? Será? Cross Oi Eu falei pra você Eu tô comendo um sorvete Que minha mãe me deu Porque Olha só Quando sua mãe manda Você fazer alguma coisa Você faz Você faz Exatamente Exatamente E é um sorvetinho gostoso De creme Não é não? Uma delícia Ah Pera aí Que a Haru mandou um papo Aqui esquisito Pera aí Deixa eu ver O que ela falou Ai meu Deus Pera aí Pera aí Pera aí Pera aí Olha só Eu não sei vocês Mas eu Eu sou o David Jones Eu não sou Eu não sei vocês A Haru falou o seguinte E mano Até que horas vai Nem tô em casa Então pera aí Então vamos lá E olha só Todos vocês O que vocês chamam os Lipão Thaís Eu tô aqui David Lipão Eu tô muito satisfeito Com esse taqueta Agora Certo E você sabe Você sabe Lipão Que você criou o seu canal Depois que você viu o David Jones Você sabe disso Não preciso Não preciso comentar Sobre isso Mas tudo bem Então você Presta atenção O que eu tô falando Porque é É ensinamento Manda o tutorial Manda o tutorial O ensinamento da noite É a cachaça entra A verdade sai Aparentemente Igor No meu canal Eu fiz existindo Estúdio de pirata Exatamente Igor Igor Fala aí Eu te amo Eu também te amo demais E eu só falei Eu tô chegando no avião Pra gente dar um abraço Porra bicho Olha só Eu só falei Eu te amo hoje Pro meu irmão Então pra você também A Haru falou O seguinte Olha só Eu posso tá bem ruim Porque eu tô Muito ruim Mas eu não vou Comprometer ninguém Tá bom Então vamos ver O que a Haru falou Não foi nada demais Então vamos lá A Haru falou o seguinte Ha 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 O zero rindo pra caralho Falava Bota a pão Esse arrombado Eu tô Jantando Então vamos A gente moderar ela E eu preciso Da auditoria de vocês Se eu posso Mandar essa mensagem Ok Bora Então vamos lá Ela falou que eu tô jantando Então Meu Deus do céu Não consigo escrever Então Então Consegui escrever Beleza Tamo junto Então Pera aí Depois De jantar Virgula Você entra Na live E eu vou falar Pra todo mundo que tá assistindo live Manda pra Haru Hashtag Live Dava Jonas Pra ela vir pra cá Porque Eita porra Opa O acidente Opa Deu a Olha só Olha só Pera aí Cavaco Cê tá aí Tô Tô Cavaco Desculpa Caio Cê tá aí Eu tô aqui Digi Cê tá aí Tô Igor Cê tá aí Tá aí O Arma X Cê tá aí Tô Muito bem Cross Cê tá aí Tô Então Cês viram Que zero E Sei lá Tão aí Tô Todo mundo ainda Então Então a gente não Tem Lipão Tá aí Tô aqui Davi Estério Cê tá aí Tô Sempre Você Você falou alguma coisa Porque ela não me respondeu Deve tá bolada Não Não Vou mandar aqui Muito bem Então o que acontece É No momento As Caralho Eu tô muito Viva Calma aí Vamos lá As 9 e 27 Certo Eu vou chamar A Julia A Filipa Que é a sua irmã Sério Certo Tá liberado Liberado Eu vou chamar ela E a Haru Haru A Julia E a Filipa Eu morri Pra entrar no nosso live Eu não sei se vai rolar Mas vamos tentar Olha só Gente Se eu quiser a sua opinião Eu pedi a ela Ok O DJ ele fala assim Só que uma broca no meu Puta que pariu O DJ é muito Bebendo Ele tá bebendo 16 doses Assim quanto Acho que você tomou também Que foram 16 Totalizando 32 Caralho Olha só Eu vou fazer o seguinte Eu vou Eu vou Meu Deus O Calton O Calton tá dançando Certo Calton tá uma boa O Calton já quebrou a cintura Duas vezes Então Eu vou beber 5 doses E depois eu vou E depois eu vou Mijar Mas vamos lá É Pera aí Eu tô falando com a Haru Cala cala Luizão Linda Ok E mano Até que horas vai Eu nem tô em casa Eu vou responder Vai Até O Infinito Então Infinito É Pera aí Pera aí Pera aí Eu vou completar Vem Pera aí Vem Pra Essa parte Eu quero saber se você deseja Mesmo sair Permanecer Permanecer na página Pera aí Vai Pera aí gente Vamos lá Vai Até Que horas Vai Nem tô em casa Pera aí Vamos lá Calma Vai Até Você Entrar Tô louco Pera aí Pera aí Pera aí Pera aí Pera aí Pode ela entrar Acaba aí Fou Judi calma a boca Você Você Tem Óleo Pera aí Óleo? Óleo? Pera aí Óleos Óleo Azuis Incríveis Pera aí Porque eu acho É o remédio de mim Eu acho que Eu vou ler Filha da puta Vem Pra Cá Olha Eu vou ler Eu vou ler tudo Vocês tem que autorizar Ok? Ok Vai Vamos lá A Haru Tweetou pra mim Na verdade Ela não Tweetou pra mim Ela mandou meu WhatsApp E mano Até que horas vai Nem tô em casa Aí eu Cara Eu tô muito bêbado Ó Vai Olha só Eu Eu Respondendo Vai Até o infinito Vem Pivai Você Entra Olhões Osais Incríveis Vem pra cá Posso feitar isso? Eu acho que pode ser Só até o infinito Tira a parte dos olhos Incríveis Aí isso é demais Do Didi Na verdade A pergunta é sim ou não Pode ir? Eu vou ligar pra minha irmã aqui Não? Pera aí Sua irmã? Não Então é não? Não Crass Crass Eu acho que você tá demorando muito E já deveria ter mandado Já deveria ter mandado Então presta atenção Eu apaguei tudo que ficou Deu pra Haru Ligou Aí Aí Pera aí Silêncio 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 Live do Dave Ai eu tô dirigindo Eu tava ouvindo Nosso Dave tá louco Mentira 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 Daqui a pouco eu colo aí Tá Demorou Calma Tome te esperando Beleza Tá bom Tchau tchau Então olha só Então a Filipe vai colar já já Daqui a pouco A gente bola uma frase melhor Pra mandar pra Haru Ok? Ok Ok Então vambora Então vambora Não o coelho chama Pô esse coelho tá de... Bicho cadê o coelho? Moleque não pode não Esse é o melhor live que ele vive em minha vida O Caio Diga Cadê já Eu tô devendo quantas? A gente tá devendo 16 ainda Como é que é? 16 Bicho Tá bom Então vamo lá Eu vou tomar 5 agora Eita Vai dar não Olha o espírito passando Vai dar não Doctor Você tá aí? Tô aqui Lipão Você tá aí? Eu tô aqui Bicho Eu vou tomar 5 doses agora Viu pai Agora é 5 Calma cara É porque tem muita dose devendo Bicho Não Tô tá quantas doses aí? 5 é demais 5 é demais 5 é demais Quanto eu tô devendo Caio? 16 Mais de 3 3 em 3 tá bom Ah merda A minha mãe Ela sabe que eu amo Overwatch Então não quer que eu suje o meu No iPad Entendi Tá certo A Rafinha ali tá indo embora hein Puta merda Olha lá Olha lá como que ele toma Ele puliu o nosso cara Ele puliu o nosso cara Ele puliu o nosso cara Foi um Kelvin no corpo Mandou um Kelvin Mandou um Kelvin no corpo Eita porra Tá saindo da jaula o bosta Não precisa encher até o talo não Mandou 3 só né DJ Meteu 3 né DJ 3 tá bom Ah lá Terceiro agora Foi Ae Então deve 13 Tomou 19 Dava de onde tá maluco Ele foi bebendo a última dose Eita Ai gente eu preciso comer um negócio Pera ai Coma Vai Vai come Vai come Ai meu Deus Você deu 4 Não deu 4 não Olha o 3 Vc 3 3 Caralho Eita Eita Caralho Caralho Deu uma babada ali Nossa Tomou ali um banho Um banho de cachaça Vai tomar mais um 4 Foram 4 Eita porra E vai mais uma Esse é o famoso mula É o famoso mula Gente Olha Pera isso não Olha só Eu queria perguntar pra vocês Lipanta ai Tô aqui Davi Eu quero perguntar pra vocês Se você já viu uma live Mais braba do que essa É só isso que eu queria perguntar Acho que não existe não Olha deixa eu me manifestar A respeito dessa live Fala crush Não é só porque você é meu irmão É meu amigo não Mas eu até então E você falou pra mim Que a live mais maneira Que a gente já fez Foi aquela da aparição do Jailson E nós entramos em acordo Agora essa daqui Despancou qualquer uma outra Que já existiu na fase do YouTube Tem melhor live Eu nunca vi isso Na história 43 mil 43 mil É absurdo assim E só que tá subindo hein Só por Deus não O real O real mano Peraí é o dono berreiro Quantos eu bebi do Docton O Didi sei lá Você bebeu 20 DJ Você bebeu mais uma agora Ele bebeu 20 doses Ele bebeu mais uma Ele bebeu mais uma agora Ele levanta a garrafa aí pra galera ver Eu acho que ele bebeu 5 Ele levanta a garrafa aí pra galera ver Como é que você é Eu acho que ele bebeu 5 Não foi? Eu acho que ele bebeu 5 Não, não, não Ele bebeu 5 não Ele tá na mão Tá na mão Tá na mão Se ele tomar essa aí Fala mais uma Festa 20 doses Festa 21 Tomou, tomou 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 Caralho 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 Meu Deus Calma, Nexato Agora espera um pouco Ele botou mais uma Ele vai fechar essa garrafa Vai fechar essa garrafa Seria legal ele fechar a garrafa Tirando a camisa e jogando a caixa Seria não? Mano, ele bebeu a garrafa tonta Pô, banheiro, gente Vai lá Vai lá Vai, levanta devagar Levanta devagar 22 Faltam 10 22 doses Ele fecha a porta Como se não houvesse amanhã Ele não há amanhã Eu acho que vai dar pra noitado Opa, ele goifou um pouco Goifou um pouquinho Goifou um pouquinho De leve De leve Baixão santo ali De leve Opa Eita, nois Oi, oi, oi Oi, oi Baixão santo ali Baixão santo ali, mano Olha, olha Olha só Olha como ele tá indo Caralho Põe a porta, moleque Meu Deus Caralho Bimbou na cachaça, mano Caralho Mano, na moral Essa eu nunca pensei que ia ver ou participar do outro bagulho desse Caralho Falou comigo É escrevendo história no livro da internet brasileira Hoje é o melhor dia da internet brasileira Hoje é o melhor dia da internet brasileira O DJ falou 44 mil pessoas Caralho 44 mil pessoas 44 mil pessoas O DJ me chamou pra live hoje, 7 horas, mano Eu achei que era GTA o bagulho Não vai ter GTA tão cedo É, ele me chamou Tem que pensar, amanhã 9 da manhã ele já tá me chamando Vai nessa, vai nessa 9 horas da manhã Vamos lá gravar 7 vídeos Cadê você, cara? É você, caralho É o cara Sempre foi assim Mas amanhã Acho que não vai ser assim 9 não Mas umas 11 horas da manhã O WhatsApp já tá Entrando no TS, caralho Caralho Ele tá demorando, hein É assim, né É assim Ele tá bravo Ele fala assim, ó GTA Porra, mano Tá assistindo a porra da live Eu já falei que ele vira e não vem, mano Cordô Cordô Tomou um Não, eu ia fazer propaganda Tomou um remedinho aí Passou, velho Tá bom, entendeu É que pôr de meme é esse do Trivago, hein É o meme do Trivago Já fazendo propaganda mesmo Que se foda o Trivago O que todo mundo me mandando essa poupa E buscar o Theo na internet Paga nóis, Trivago Paga nóis, Trivago Aí eu perguntei Não, mas por que esse meme aí do Trivago? Galera, não, não É porque passa muito Passa mesmo, né Um comercial de 30 segundos Passa sempre inteiro Puta que pariu 30 segundos de comercial Os caras tá com dinheiro, hein Trivago, eu quero ir pra Foz do Iguaçu É, paga nóis, pô Paga nóis, velho Paga nóis que o bagulho é doido Mano, 22 dólares de cachaça é muita coisa Meu Deus do céu Caralho, mano Esse aí é bravo Esse aí Esse aí não é o tal do mula Esse aí é o bravo mesmo O piruleta, né, Cavaco? Ô, louco Lipão, você tomaria uma dose de cachaça? Toma lambidinha, Cavaco Não, peraí, Lipão Lambidinha, Lipão 44 pessoas 44 mil pessoas Exatamente Ah, lógico, né, mano Eu não sou de dar as bebidas Não, uma dosezinha, Lipão Você não... Não, uma dosezinha eu tomo Socialmente, Cavaco Aí, voltou, voltou, voltou Votou, peraí, silêncio, silêncio Estabelece, estabelece Houston Houston Fala, Jones Fala, Jones Fechou Fechou a porta com aquele carinho Dave, are you ok? A volta é sempre muito boa É, a volta é engraçada Primeiro vai ficar a porta quebrando A luz desligando Ele já fechou o chat lá Meus amigos Gente Fala aí, irmão Eu tô devendo quantas, Cavaco? 10 Eita 10 Mas não tem 10 doses nessa garrafa mais Mas tem 12 garrafas Mas ele tem mais garrafa, velho Ao porto, ao porto Vai virando a garrafa de ouro Garrafa de boa Olha só Gente Você deve 10 Eu devo 10 Olha só Gente Pera aí Deixa Gente Olha só Vou te falar Olha só Pão Eu tô meio esporrondo a minha mãe agora Que vocês não estão ligados Sério, mano Minha mãe Minha mãe é médica Como vocês sabem Não sei se vocês sabem Olha só Eu quero agradecer a todo mundo Que ficou aqui até live Olha só Eu quero mandar tomar no cu O Júlio Cosselo Que não veio pra live Que é um arrombado O Realidade Americana Que é o Colin Stroll Que é assim Arrombado até metade Pelo menos Porque o canal dele é muito bom Exatamente Deixa eu comer aqui Pera aí 45 mil pessoas Que loucura Pãozinho Gostoso Delícia O bom do pão É que ele absorve o álcool Absorve o álcool Fiatudo assim na boca Delícia Ele absorve o que não foi pra mente Porque eu Eu vou tirar um canal Só pra comer pão O Cavaco Um pão todo dia? Exatamente O canal já tá aberto Um pão título aí Quero participar Um pão todo dia Caralho Eu não acredito que o Clóvis Botou mais 100 Mandou O Clóvis Vai, toma Caralho O Clóvis Mandou mesmo Meteu mais 100 mesmo Clóvis Sem 0 aqui Vai dar não Vai dar não Vai, toma É, meus senhores Desafio Cumprido, né? Cumpridíssimo Ele tomou uma garrafa de cachaça Inteira Cumpridíssimo O cara bebeu uma garrafa inteira de cachaça Mostra a garrafa aí, ô DJ Pra nós ver Não é todo mundo que tem colhão pra fazer isso não, velho E o Dinato vomitou com 3 doses Eu não vomitei nada Mostra aí a garrafa Garrafinha tá Só o pingueirinho Que loucura, hein? Dava, Dava, Dava Oi, oi, oi Fala aí, Dava Fica muito tempo Fica muito tempo Fica preocupado A gente tem delay na live Gente, pera aí, vamos lá Devagar Olha só É, Lipa 1 Oi? Você conhece a Julia? Olha, não conheço, não Estério Oi Você conhece a Julia, não conhece? Conheço Então, então manda uma mensagem pra ela Vem Pra Live Garota Garota Posso twittar isso ou não? Não Pode Twittar não, manda no Whatsapp Posso? Então eu já mandei Cadê o rato? O rato tá em Florianópolis Dentro de uma van cercado por inscritos O rato é o maior contador de história que eu já conheci na minha vida Eu também acho O rato conversa bem O rato conversa Opa Chup chup Não sei rato, rato Ao vivo Manda um áudio e um Whatsapp pro rato É, eu acho que o áudio é bem Cai bem, cai bem o áudio É um áudio é maneiro Deixa eu pegar o meu Whatsapp ali Pera aí Eu tô olhando agora E o nosso vídeo aqui no canal David Jonas Tá com Pra caralho Tá com 72 mil e 800 E você viu aí que tem 45 mil pessoas assistindo E 600 45 mil e 635 35 Cês querem me fuder Isso que cês querem Lógico que não Pô, se batesse 50 mil assistindo Tu devia virar a garrafa toda uma vez Olha só Stereo Olha Pera aí Eu acho uma boa hein Stereo Stereo tá tentando Desde que ele entrou aqui Olha só O Stereo tem tipo 1,30m de altura Então acho que ele não devia Valer muito De tênis Crash Fala Oi Dejano O que que cê acha que eu devia fazer? A respeito de que? Do De mandar o áudio De que? De qualquer coisa Bicho Me dá um conselho Porque eu tô perdido Um conselho de De amigo De camarada De irmão Brother Isso Nesse exato momento Já cumpriu o seu desafio Eu acho que Eu também Toma salva de palmas Para a sua cara Toma de palmas Dá pra jogar Que cumpriu o seu desafio Palavra de homem Tá cumprido E eu acho que o senhor Se se sentir No direito Deveria finalizar Para não passar mal Já tomou esse porro Da dona Valéria Ele já vai passar Olha só Crash Oi Fala Crash Você é meu irmão Você sabe disso né Isso é muito importante Na minha vida Como Como esse arrombado Esse careca também De outros idiotas Porque A gente não escolhe Os idiotas Que a gente ama Entendeu Amor Essa eu vou tatuar Essa é perfeita Amor é uma coisa Inexplicável Agora o estédio Tá ligado E o pior de tudo É o estédio chegar aqui E querer fazer pedido ainda É isso que eu fico impressionado Eu conheço o David há muito tempo Não mas o senhor Tem que entrar aqui E ficar aí Só observando a live E inclusive já é De muito tamanho Eu Mas ó Mas eu puxei a salva de palma Agora pô Não então tudo bem Estéreo 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 Eu vou conversar uma coisa Para você DJ Fala Cavaco Você sabe que tem muita gente Que fala que eu estou com você Só por interesse Mas é óbvio Seu amigo Então é bem verdade O David Jones acabou de Confirmar que eu só estou com ele Por interesse Ele também tem muito interesse em mim Porque ele vai crescer Nas minhas costas Na verdade eu tenho nenhum interesse em você Se você está falando O Dava Mas o Dava Oi Croix Você gostaria agora Nessa live com 45 mil pessoas A maior live E a live mais foda Que eu já vi no YouTube Eu gostaria de fazer Um discurso Para essa galera Que lhe acompanhou Que fez parte Para essa galera Que está assistindo Você Fez história no YouTube Vamos lá O O O O Igor Você está aí Igor 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 não está não O X ou o 3K O 3K não está não O 3K O 3K meteu o pé Não aguentou Meteu o pé Então Olha só O Igor 3K Tem Duas Filhas Aham Tudo que eu peço Quando eu trabalho É que Eu não tenho filho nenhum Tá ligado E Se vocês ajudaram Você me ajudou Para esses meus amigos Sabe Eu gosto De jogar videogame E eu não estou brincando Quando eu falo isso Vai sair no fim do mês O Rise of Zero Dawn Eu vou jogar Que nem um louco Se vocês Resolverem contribuir Com o Igor Ou com o Cross Por exemplo Já me vai fazer Muito feliz Essa live Hoje Foi uma brincadeira Que gerou Mais de 45 mil Pessoas Assistindo Se todo mundo Cada um Que doasse Um real 100 reais Eu ia tomar Uma dose E se você Assistiu a live Até agora Você viu Que eu tomei Quase acabou Com a cachaça E eu vou falar de novo Que eu não acho Que crianças Deveriam beber Nada disso Só que É impossível Eu No estado Que eu to É É É É É É É É Caralho Eta Elaborar Cachaça Pra vocês Eu não consigo Então Me desculpe Se eu não consegui beber Tudo Que vocês doarem Mas eu bebi Quantas Caio 22 22 Bebeu a garrafa toda Bebeu a garrafa Foi 70% Ele bebeu a garrafa toda Foi muita coisa É Na verdade O desafio Tá cumprido Tá mais do que cumprido Não Foi muito mais longe A galera entenda Que a intenção A ideia É que ele Cumprisse o desafio Proposto E não é pra ninguém Morrer Passar mal Ir pro hospital Exatamente É Só pra ficar muito doido Já foi cumprido Foda pra caralho Live histórica Engraçado pra porra É isso daí Tá maluco Caralho Gente Eu amo vocês Gil Eu também te amo Eu também te amo Não perguntei pra vocês Tá Desculpa Ai caralho Estério Conversa com a mãe aí Porque realmente A doplimento dela Vale mais Assim Eu te amo muito Cara Você é muito importante Pra mim Porra Eu que te amo Vocês sabem Que o meu irmão Que tá no Dinamarca É uma prioridade Certo E tudo que ele Quiser fazer Pra ser feliz Ele vai ter Lá no Dinamarca E hoje O Bruno Gameplay E hoje em dia Me ajudaram muito Sabe Eu Eu sou teiro hoje E eu ajudei muito O Bruno E o Dinamarca Se não fosse eles Eu não ia conseguir E Cross Você é meu irmão Pra sempre E tu tá pegando um carro Pica da galáxia Eu queria muito Que o estéreo Chamasse